Bom dia, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Início dos trabalhos às 10 horas e 30 minutos. Nós iniciamos justificando ao 10 e 17, desculpe. Hoje nós iniciamos os trabalhos e queríamos justificar aos tabuleirenses que hoje é a primeira sessão ordinária. O início dos trabalhos hoje foi um pouco tarde, em virtude de termos uma reunião com todos os 11 vereadores internamente para dar início aos trabalhos. Nós discutimos vários assuntos internamente e ao longo da sessão estaremos passando essas informações para o público ouvinte da Rádio Nativa FM. Iremos dispensar o hino nacional, em virtude de termos realizado o pavilhão nacional aqui embaixo da Câmara Municipal. E gostaríamos de convidar para o plenário, sua excelência e seu prefeito, José Marcondes Moreira. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos os nossos trabalhos desta sessão de hoje. De acordo com o inciso 2º do artigo 80 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo do Seu de Sousa Sena, efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Nativa FM. Edicélio Tagino de Sousa. Presente. Francisca das Chagas Maia Moreira. Francisco Feitosa Guimarães. Seria interessante ligar os microfones para que o ouvinte em casa saiba que o vereador está presente, né? As pessoas que escutam pelos redes de rádio. Francisco das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Feitosa Guimarães. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. João Antônio Viana. Presente. Lindalva Batista Linhares. Presente. Marcos Aurélio de Araújo. Presente. Naurides Gadeira de Almeida. Presente. Paulo Marcial de Oliveira. Presente. Pedro Dogueira Ferreira. Presente. Raimundo Lucil de Sousa Sena. Presente. Havendo número legal, de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 14ª Legislatura, a se realizar neste dia 18 de janeiro, obedecendo o limite de duração de 5 horas, conforme resolução número 019 de 2011. Senhores e senhores vereadores, na forma do artigo 139 do Regimento Interno, terá início o pequeno expediente com duração de uma hora para leitura de atas e das proposições encaminhadas a esta Casa. não havendo leitura de atas, passaremos para outras matérias. Senhores e senhores vereadores, solicito do seu primeiro secretário, o vereador Raimundo do senhor de Sousa Sena, para efetuar a leitura das matérias do expediente. Eu peço paciência, os presentes estão vendo, é o calhamaço, mas será um pouco demorada a leitura. Mensagem número 01, barra 2013, tabuleiro do Norte, 15 de janeiro de 2013, excelentíssimo vereador Marco Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada consideração desta augusta Casa Legislativa, por intermédio de vossa excelência, para fins de apreciação e aprovação, atendido os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que concede reajustes de salário aos servidores municipais e dá outras providências. O projeto em pauta tem o objetivo de atender os dispositivos constitucionais, permitindo assim que nenhum servidor receba salário inferior a 678 e o novo mínimo em vigor no país a partir de 1º de 1º de 2013. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura, solicito a vossa excelência emprestar a valiosa colaboração no encaminhamento de modo a colocá-la em tramitação sob regime de urgência, dado o seu relevante interesse social e aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de estima, consideração especial respeito, atenciosamente José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 01-2013, concede reajuste de salário aos servidores públicos municipais e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Itabuleiro do Norte, faça saber que a Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte aprovou e eu soncione e promulgo a seguinte lei. Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste de salário aos servidores municipais, conforme anexo 1, 2, 3 e 4, parte integrante desta lei. Art. 2º. A concessão do benefício a que trata o art. 1º desta lei se estende aos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal nos termos do art. 40, inciso 8º da Constituição Federal. Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos financeiros retroagindo a 1º de janeiro de 2013. Palácio do Tamarino, Prefeito Municipal Raimundo Rodrigues Chaves, em 15 de janeiro de 2013, José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 02-2013. Art. 3º. A Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte aprova. Fica alterada a lei municipal nº 679, de 1º de março de 2001, que passa a vigorar com as seguintes redação. Art. 2º. Fica alterado o anexo 2 e acrescentados os anexos 3 e 4, a lei municipal nº 679, de 1º de março de 2001, na forma do anexo desta lei. Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2013. Evogada as disposições em contrário, Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Itabuleiro, em 15 de janeiro de 2013. Assinaram o regime de urgência os vereadores Marco Aurélio de Araújo, Lindalva Batista Linhares, Francisco Hilario de Oliveira, Paulo Maciel de Oliveira e Raimundo Lucieudo de Sousa Sena. Projeto, ofício nº 008, barra 2013. Excelentíssimo vereador Marco Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Itabuleiro. Assunto, encaminha decreto de doadésimo. Senhor presidente, vimos encaminhar decreto nº 03, de 15 de 1 de 2013, que fixa o valor de doadésimo a ser repassado para o Legislativo Municipal durante o exercício financeiro de 2013. Sendo que temos para o momento certo de contarmos com a costumeira prestimosidade dos ilustres membros desta Casa Legislativa. Reitero votos de apreço e consideração, atenciosamente José Marcones Moreira, Prefeito Municipal. Projeto nº 003, barra 2013, de 15 de janeiro de 2013, que fixa o valor do doadésimo a ser repassado para o exercício Legislativo Municipal durante o exercício financeiro de 2013 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Itabuleiro do Norte, no uso de suas atribuições legais que são lhe conferidas por lei, considerando o disposto do artigo 29 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 58, barra 2009, que reduziu os percentuais de gasto das câmaras municipais, considerando que o limite máximo de gasto do Legislativo para os municípios de até 100 mil habitantes é de 7% das receitas tipificadas no artigo 29 da nossa Carta Magna, considerando que constitui crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal repassar recursos que superam o limite acima citado. Decreta. Artigo 1º. Fica fixado para o exercício de 2013 o valor de repasse de recursos para o Legislativo Municipal, na forma disposta no artigo 1º, parte integrante deste decreto. Artigo 2º. O repasse a que se refere o artigo 1º deste decreto deverá ser repassado até o dia 20 de cada mês. Artigo 3º. Os valores fixados na programação financeira e no cronograma mensal de desembolso serão modificados para os mesmos valores especificados no anexo 1 deste decreto. Artigo 4º. O valor do orçamento da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2013 será modificado durante a sua execução para o limite fixado neste decreto, através de anulação parcial das dotações. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Passo do Tamarino. Palácio do Tamarino, Prefeito Raimundo Rodrigues Chaves, em 15 de janeiro de 2013, José Marcondes Moreira, Prefeito Municipal. Ofício número 233, barra 2012. Excelentíssima senhora Lindalva Batista Linhares, presidente da Câmara Municipal. Estamos encaminhando em anexo a documentação da Prefeitura Municipal de Tabuleiro, relativo ao mês de dezembro de 2012, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual. Assim composta, balance analítico da receita e da despesa, termo de conferência da Caixa e conciliação bancária, modelo número 12, documentação comprobatória da despesa, decreto suplementação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de elevada estima, consideração e apreço, atenciosamente, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Prefeito Municipal. Ofício número 235, barra 2012. A senhora Lindalva Batista Linhares, presidente da Câmara Municipal. Encaminhamos a vossa excelência para arquivamento e exposição deste poder legislativo à lei municipal, abaixo sancionada pelo senhor prefeito municipal, nos termos da legislação pertinente. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, consideração e apreço, atenciosamente, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Prefeito Municipal. Ofício número 241, barra 2012. A senhora Lindalva Batista Linhares, presidente da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte. Senhora presidente, estamos encaminhando em anexo a documentação da Prefeitura Municipal de Itabuleiro do Norte, relativo ao mês de dezembro de 2012, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual, assim composta, balancete analítico da receita e da despesa, termo de conferência de caixa e conciliação bancária, modelo número 12, documentação comprobatória da despesa, decreto de suplementação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, consideração e apreço, atenciosamente, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Prefeito Municipal. Tribunal de Contas dos Municípios, ofício 33.492, barra 2012. Senhor presidente, por ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, levando ao conhecimento de vossa excelência que esta Corte de Contas julgou o processo de prestação de conta da gestão do secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Itabuleiro do Norte, relativa ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Francisco de Assis Pinheiro. Do exposto, encaminhamos o presente ofício, bem como em anexo a cópia do referido a cordão, para que vossa excelência tenha plena ciência da matéria apreciada. As demais serviramos por necessário que o processo em alusão ainda não se encontra trânsito em julgado, haja visto a faculdade que detém o interessado com o fulcro do artigo 33 da Lei Estadual, número 12.160, barra 1993, e com o artigo 105 do Regimento Interno do TCM, de apreciar o competente recurso de reconsideração. Atenciosamente, Francisco Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário. Processo número 2010, natureza prestação de conta de gestão, unidade gestora, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, município de Itabuleiro, exercício 2010, responsabilidade Francisco de Assis Pinheiro, relator, Conselheiro Ernesto Saboia, acordam, vistos, relatos e discutidos estes autos, relativo à prestação de conta de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Itabuleiro, exercício de 2010, cuja responsabilidade é do senhor Francisco de Assis Pinheiro, ex-gestor e ordenador de despesa da referida unidade gestora, acorda a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme os registros na ata de sessão que julgou este processo, pela aprovação das referidas contas por julgá-las, regulares com ressalva, na forma do disposto do artigo 13, inciso 2º da Lei nº 2160, barra 93, aplicando multa no valor de R$ 1.064,10, previsto no artigo 56, inciso 2º da Lei nº 154, tudo conforme relatório e voto abaixo transcrito, sala das sessões da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 7 de novembro de 2012. Relatório. Trata os autos sobre a prestação de contas da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, exercício 2010, cuja responsabilidade é do senhor Francisco de Assis Pinheiro. Às folhas 23, os autos foram distribuídos a esta relatoria e, em seguida, encaminhada à diretoria de fiscalização deste Tribunal de Contas. Coube à 9ª Espetoria da Diretoria de Fiscalização proceder à análise técnica das referidas contas, após o que emitiu a informação inicial. Após foi providenciado o ofício nº 9537, barra 2012, folhas 42, concedendo prazo ao interessado para apresentação de justificativa, as quais foram ofertadas através da peça protocolada sobre nº 13.271, barra 2012, folhas 44, 46, anexo às folhas 47, barra 118. A Secretaria desta Corte de Contas certificou, às folhas 121, a tempestividade das razões de defesa apresentada. Após analisar os argumentos e documentos acotados aos autos, a 9ª Espetoria elaborou a informação completa nº 9.776, barra 2012, as folhas 122, barra 129. Chamada a se manifestar, a doutora Procuradoria emitiu o parecer da Lavra da Ilustre Procuradoria, doutora Leilande Brandão Feitosa, as folhas 133, barra 134, julgando as contas como regulares, com ressalva na forma do artigo 13, inciso 2º, da Lei Estadual nº 12.160, barra 1993, com aplicação de multa. É o relatório. Razões do voto. Primeiro, da preliminar. Preliminarmente, insta mencionar a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para apreciar e emitir pareceres sobre as contas públicas, bem como é competente julgá-las e aplicá-la multa e imputar débito aos responsáveis. Constatada a competência desta Corte, passaremos a analisar o mérito do decreto em curso. Segundo, do mérito da instituição ou descentralização organizacional e administração da unidade gestora. Na informação inicial, a inspetoria solicitou o envio caso haja alteração ou revogada a Lei nº 838, de 9 de setembro de 2005, que reserva sobre descentralização da respectiva unidade gestora. A defesa, em sua justificativa, declara que não houve nenhuma alteração na respectiva lei durante o exercício de 2010. Diante do exposto, esta relatoria descaracteriza a solicitação requerida na fase inicial, falha apontada na fase inicial das despesas integrantes da prestação de conta de gestão, item 4.2, da informação inicial, número 3.677, barra 12, multa de R$ 1.064,10. A espessoria verificou na informação inicial que o processo de prestação de conta em gestão apresentou de forma indevida, em virtude da inexistência, em correções e discordâncias em relação às peças definidas pela ilustre normativa nº 03, barra 97 deste tribunal, conforme demonstra o quadro a seguir. Os documentos das Folhas 2 estão datados com o período de 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2011. O gestor anexou a esta prestação de conta as Folhas 12, uma declaração que movimenta orçamentariamente, financeira e patrimonial, está evidenciada na PCS da Secretaria de Finanças. Entretanto, faz-se necessário o envio da lei ou norma que determina esta consolidação. A defesa, na sua justificativa, encaminha a documentação com o intuito de sanar as falhas apontadas pela inspetoria na fase inicial. A inspetoria, após o exame de documentos anexadas pela defesa, constatou o envio das seguintes peças. Copa do ofício nº 115, barra 11, assinado pelo responsável, as folhas 49. Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, as folhas 51, barra 53. Termo de conferência da Caixa de Conciliação Bancária, as folhas 54. Em relação à conciliação bancária, a inspetoria afirma que os documentos não foram apresentados, permanecendo a falha apontada. Porém, esta relatoria, ao analisar os documentos oferecidos pelo defendente, constatou o envio do documento às folhas 54 dos autos, sendo o termo de conferência de Caixa de Conciliação Bancária um documento único, sanando, portanto, a falha apontada. Quanto à solicitação do envio de lei ou decreto, revezando sobre a descentralização administrativa do citado município, a defesa não se pronunciou. Concluído, não consta tramitação nesta corte de contas, normas que regulamentam e centralizam financeiramente pela Secretaria de Finanças do município de Itabuleiro, permanecendo a falha apontada na fase inicial. Diante do exposto, esta relatoria, pela ausência de respaldo legal, permitida a centralização financeira por parte da Secretaria de Finanças, aplica a multa no valor de R$ 1.064,10, com base no artigo 56, inciso 2 da Lei Estadual, 12.160,93, e artigo 154, inciso 2 do Regimento Interno do TCM. Da licitação, item 6.0, da informação inicial, número 3667, barra 2012. A defesa, em sua justificativa, envia cópia do processo licitatório e afirma que o dito processo ocorreu no exercício de 2009 e, segundo o manual do SIM, a responsabilidade pelo envio deve ser cobrada a PCS do referido exercício. A inspetoria, após nova análise nos documentos oferecidos pelo defendente, afirma que verificou-se as folhas 55, barra 111, documento referente à carta convite 19.12.1, barra 2009, valor de R$ 36.120,00, que versa sobre locação de veículo. Procedendo-se a análise aos mencionados documentos, observou-se ali a atuação das folhas 72, edital de folha 73, barra 82, parecer jurídico na folha 90, ata de abertura e julgamento folha 109, aditivo e contrato nas folhas 56, barra 66 e 111, barra 115, que após análise não foram constatadas falhas relevantes a comentar sanando a falha apontada. Diante do exposto, esta relatoria descaracteriza a falha apontada na informação inicial. Da conclusão, por forma dos elementos trazidos à balha, entende que a ocorrência apontada nos itens acima relatados não determina a desaprovação das contas em apreço, motivo pelo qual julgo como regular com ressalva nos termos incisos do artigo 3 da Lei Estadual nº 12.160, barra 93, com aplicação de multa na cifra de R$ 1.064,10, com fulcro no artigo 56, inciso 2, artigo 154, inciso 2, pela irregularidade apontada nas razões de voto ao responsável pela referida conta. Voto, coerente com o relatório apresentado e de conformidade com os motivos expostos acima, voto em acordo com a douta procuradoria de contas junto ao TCM, no sentido de que seja aprovada as contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo e Tabuleiro do Norte de responsabilidade do Sr. Francisco de Assis Pinheiros e Assis de 2010, considerando regulares com ressalva. Se aplica a multa na cifra de R$ 1.064,00, referente ao item 2.2 das razões do voto. Seja notificado o Sr. Francisco de Assis Pinheiros e gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo e Tabuleiro, para que o mesmo apresente, requerendo no prazo de 30 dias, o recurso previsto no art. 32, inciso 2º da Lei Estadual nº 12.160,93, de que seja comunicada à respectiva Câmara Municipal e atual administração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo e Tabuleiro, no inteiro teor desta decisão. Expedientes e demais recomendações de praxe. Sala das Sessões da Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios, Estado do Ceará, em Fortaleza, 7 de novembro de 2012. Conselheiro Ernesto Saboia relatou. Eu continuo pedindo paciência a vocês, porque e aos ouvintes também, né? Processo Tribunal de Contas dos Municípios, processo 2010, Unidade Gestora, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, município de Tabuleiro do Norte, natureza, prestação de conta de gestão, exercício 2010, responsável, Adriana Rebouças Maia, conselheiro relator, Ernesto Saboia. Acordam, vistos relatos e discutido este auto, relativo à prestação de conta de gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, de Tabuleiro do Norte, exercício 2010, de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia, Acordam os conselheiros da Segunda Câmara deste Tribunal de Contas do Município, do Ceará, conforme os registros na ata de sessão que julgou este processo pela extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 266, 7, inciso 5º e 6º do Código de Processo Civil e seu consequente arquivamento, tendo em vista a ausência de movimentação financeira, orçamentária e patrimonial, conforme as razões do voto abaixo. Sala das Sessões da Câmara, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 28 de novembro de 2012, assinaram o presidente, o relator e o procurador de contas. Está rubricado aqui, não dá para identificar quem é. Relatório. Trata os autos sobre a prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Tabuleiro do Norte, exercício 2010, cuja responsabilidade é da senhora Adriana Rebouças Maia. Às folhas 24, os autos foram distribuídos a esta relatoria e, em seguida, encaminhada à diretoria de fiscalização deste Tribunal de Contas. Coube à nona inspetoria da diretoria de fiscalização proceder a análise técnica das referidas contas, após o que emite a informação inicial, número 3045, barra 12, folhas 26, barra 39. Após foi providenciado o ofício 8009, barra 12, folhas 43, concedendo prazo à interessada para apresentação de justificativas as quais foram ofertadas através da peça protocolada sobre número de 7087, barra 12, folhas 45, barra 84, anexo às folhas 49 e 51. A Secretaria desta Corte de Contas certificou às folhas 51 a tempestividade das razões de defesa apresentada. Após análise dos documentos, argumentos e documentos acostados aos atos, a nona inspetoria elaborou a informação complementar, anexo às folhas 64, barra 70, solicitou que esta relatoria intimasse a interessada para que esta possa esclarecer os fatos novos levantados na face complementar. Por meio de despacho, as folhas 72, esta relatoria emitiu a interessada para que esta esclarecesse o fato relevante na informação complementar 7087, barra 12. Pessoalmente notificada, conforme atesta o aviso de recebimento, as folhas 75, a interessada apresentou a tempestividade, sua justificativa através de peça protocolada no número 21.257, barra 12, acostada às folhas 76, barra 77, anexo às folhas 78 e 70. A inspetoria realizou nova formação aditiva de número 12.305, barra 12, as folhas. Chamada a se manifestar, a adulta procuradoria emitiu o parecer da lavra do indústria procurador doutor Júlio César Rola Saraiva, as folhas 91, no sentido de que o referido feito seja extinto sem julgamento do mérito, em consonância com o artigo 267, incisos 5º e 6º do Código de Processo Civil. Eis o que necessitava ser relatado. A inspetoria, na informação técnica, número 3045, barra 12, constatou divergência entre a despesa fixada no SIM em relação à fixada no PCS no montante de R$ 2.000. A defesa, em sua justificativa, afirma que tal divergência deu-se em virtude de abertura orçamentária que ocorreu nesta unidade orçamentária, como pode ser comprovado na leitura do processo número 2010. Alega ainda que a referida unidade gestora não realizou nenhuma movimentação financeira no exercício em questão. A inspetoria, verificando o demonstrativo de despesa por elementos SIM, constatou uma divergência na monoclatura, pois está informado que a Secretária do Trabalho e Ação Social possui duas unidades orçamentárias em suas despesas, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, sendo o primeiro apresentado uma dotação atualizada de despesa de R$ 1.135.870,00, e o segundo de R$ 2.000,00, atualizado agora para o órgão Secretaria do Trabalho e Ação Social, no valor de R$ 1.133.270,00. Diante dos fatos acima listados, verificou-se que no processo 13.298,11, da unidade gestora, Fundo Municipal de Assistência Social, apresentou a despesa fixada de ambas as unidades orçamentárias, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, lembrando que esta última é a unidade em questão. Primeiramente, esta inspetoria entende que a unidade em tela deveria ter sua prestação orçamentária e financeira independente, conforme entendimento do artigo 3º da Lei nº 943, que criou o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Afirma ainda que esta unidade gestora dispõe de adotação orçamentária específica, e que solicitou que a interessada comprovasse que a unidade gestora em questão comprovasse o vínculo com o Fundo Municipal de Assistência Social. A interessada é omissa em relação a estes fatos, apenas esclarecendo que o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social não realizou nenhuma movimentação financeira durante o período em exame. Ao analisar os documentos oferecidos pela interessada, a inspetoria se diz impossibilitada para atestar as irregularidades da PCS. Esta relatoria, em análise dos balanços e certidões às folhas 10, barra 14 e 79, constatou que não houve qualquer movimentação financeira, motivo pelo qual não há sentido em dar prosseguimento ao processo feito em consonância com o artigo infracitado. Conclusão. Colaborando com a Inspetoria Técnica e com o Ministério Público de Contas, esta relatoria decide pela extinção do feito sem análise do mérito com fruco no artigo 269, quinto e sexto, no Código de Processo Civil. Voto. Pelo exposto e tudo mais que dos autos consta, voto em sintonia com a doutora Procuradoria pela extinção do efeito sem julgamento do mérito com o fulco no artigo 267, inciso quinto e sexto do Código de Processo Civil, ante a ausência de movimentação financeira, orçamentária e patrimonial da unidade gestora em análise. Com consequência, arquivamento da prestação de conta da gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, tabuleiro do Norte, referente ao exercício 2010, de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia e determino que seja datada a ciência interessada e atuada a administração da Prefeitura Municipal de Itabuleiro do Norte sob o presente decisório. Expediente e demais recomendações de praça. Sala das Sessões da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 28 de dezembro de 2012. Conselheiro Relatou. Processo número 10.212, assunto julgamento e prestação de conta. Processo 2010, unidade gestora, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, município de Itabuleiro do Norte, natureza, prestação de conta de gestão. Exercício 2010, responsabilidade de José Gerônimo de Oliveira, relator, conselheiro Ernesto Saboia. Acordam. Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à prestação de conta de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Itabuleiro do Norte, exercício 2010, responsabilidade do senhor José Gerônimo de Oliveira, acordam os conselheiros da 2ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de acordo com os registros da ata da sessão de julgamento deste processo, pela aprovação das referidas contas postos regulares com ressalva na forma do disposto do artigo 13, inciso 2º da Lei nº 12.160, barra 93, com aplicação de multa no valor de R$ 2.128,20, com base no artigo 56, inciso 2º da referida lei, com o artigo 154, inciso 2º, pelas falhas dos itens 1 e 2, concessão de prazo recursal e recomendação na forma da lei. Sala das sessões da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 14 de 11 de 2012, assinou o presidente, relator e procurador de contas. Relatório. Trata os autos sobre a prestação de contas de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Itabuleiro do Norte, exercício 2010, responsabilidade do senhor José Gerônimo de Oliveira. A atuação da matéria foi aprovada pelo encaminhamento das despesas das folhas 02, barra 24, protocolizadas neste Tribunal de Contas. Depois de autuado, o efeito foi distribuído às folhas 25 para esta relatoria. Em ato contínuo, adveio à informação inicial, nº 2.099, barra 12, das nonas inspetorias, folhas 27, barra 41, mais documentos de folha 42, 45 relacionados às falhas detectadas. Depois de instruído, o efeito foi convertido em inteligência. As folhas 47 para que o senhor José Gerônimo de Oliveira, ex-gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Itabuleiro do Norte e responsável pelos atos de gestão apontado na citada informação técnica, pudesse apresentar justificativa e documentação visando o LDI às mencionadas incorreções. Em resposta ao ex-gestor, ofereceu suas razões de defesa às folhas 52, barra 54, juntando na oportunidade os documentos comprobatórios das folhas 55, barra 291. A Secretaria atestou a sua tempestividade às folhas 292 dos autos. Após análise dos documentos de defesa, a nona inspetoria apresentou a informação complementar número 7.129, barra 2012, as folhas 249, barra 301, mais documentos de folhas 302, barra 305. O Ministério Público Especial, em estado a se manifestar, sobre a matéria apresentou o parecer de número 4.303, barra 12, as folhas 308 da lavra do ilustre procurador de contas, Júlio César Rola Saraiva, no intuito de que sejam as mencionadas contas desaprovadas, pois, em regulares, na forma do artigo 13, inciso 3º da lei estadual, com aplicação de multa e nota de improbidade administrativa. Os autos retornaram à inspetoria técnico competente para manifestar, conclusiva, acerca das omissões dos registros das despesas, inseridas no SIM. Em resposta, a nona inspetoria ofereceu a informação complementar aditiva e juntou as documentações das folhas, esclarecendo o que questiona por esta relatoria. Mais uma vez convidado a se pronunciar acerca da matéria, apresentou o parecer aditivo às folhas 323, barra 324, de autoria da ilustre procuradoria de contas, Leiliano Bandeira Feitosa, Brandão Feitosa, no sentido de que sejam as mencionadas contas desaprovadas, pois, em regulares, na forma do artigo 13, inciso 3º, com aplicação de multa severa e imposição de ato doloso de improbidade administrativa. Eis o que necessitava ser relatado, passando às razões do voto. Das pechas apontadas na prestação de contas descritas inicialmente pela nona inspetoria em sua informação inicial, complementar e aditiva, persistam as irregularidades, se não vejamos. Das licitações. Despesas com a prestação de serviço para recuperação de sangradores do açude da Gangorrinha, credor, apoio, engenharia e construção do Nordeste Limitada, valor, R$ 28.319,14. Resisto errôneo do SIM. Despesa e não carta convite. Afronta o artigo 42 da Constituição Estadual, multa de R$ 1.064,10. Consta da inicial formulada pela nona inspetoria, que após análise nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se a omissão na identificação dos procedimentos licitatórios, levando a concluir que a despesa referente ao empenho do credor acima foi realizada em desacordo com a lei vigente. A contratação do credor em questão decorreu de processo licitatório, convite 15.000, número 15.6.2 de 2010, constatando as folhas 160, que tem como objeto a recuperação do sangraduro do açude da comunidade de Gangorrinha no município de Itabuleiro do Norte. A inspetoria técnica, quando da análise da documentação, entranhada aos autos, observou que o procedimento licitatório atendeu aos preceitos da lei 8.066,93, tendo em vista que foi autuado, protocolado e numerado, contendo as respectivas autorizações, indicação de recurso financeiro para as despesas, caracterização do objeto e da devida divulgação, constatou-se também que possui o devido projeto básico, orçamento estimado, minuta do contrato, bem como documentos previstos na lei 8.066,93. Contudo, em consulta ao SIM, a inspetoria apontou que o empenho de número no valor de R$ 56.638,28, referente à execução da obra, decorreu de processo administrativo de dispensa, e não convite como deveria ter sido procedido, e que o empenho do valor de R$ 28.319,14 deveria ter sido procedido, encontra-se devidamente registrado no citado sistema, como carta-convite de número 15.06.02, barra 2010. Observado esta relatoria, após compulsar os autos, que permanece a errônea classificação do empenho, que deveria ter sido registrado no SIM, como carta-convite e não dispensa de licitação, permanece irregular seu registro no banco de dados. Ressalta-se que era necessário que o gestor inserisse, junto às notas de empenho das despesas executadas no exercício em análise, aos dados do referido procedimento licitatório, independente do exercício que foi realizado, informando o número, a ata da realização, o tipo de licitação, conforme o manual do SIM, versão 2009. A falha em que destaque está em desacordo com o estabelecido no manual do SIM, indo de encontro a disciplinamento estabelecido no artigo 42 da Constituição Estadual, a seguir transcritor. A omissão ou erro no registro de dados do SIM, como no caso em concreto, causa prejuízo à fiscalização deste Tribunal de Contas no âmbito de suas atribuições constitucional como órgão de controle externo, bem como principalmente atende contra o dever de tornar públicos atos de gestão para fins de assegurar a devida transparência e, por consequente, a ação fiscalizadora da sociedade. Portanto, deferimento do MP de Contas, considero que restou verificar a inobcevância as normas e critérios estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual a este Tribunal, razão pela qual aplico multa no valor de R$ 1.064,10, com respaldo no artigo 56, inciso II, da Lei nº 12.160, barra 93. Das licitações. Despesa com locação de veículo tipo caminhonete e carroceria, aberta, motivo, movida a diesel, para ficar à disposição da Secretaria, credor, Nedes Lucena Silva de Lima, valor R$ 25.200,00, registra errone no SIM, dispensa em vez de carta convite, afronta o artigo 42 da Constituição Estadual. Consta da inicial formulada pela nona inspetoria, que após análise nas prestações de conta mensal em meio informatizado do SIM, constatou a omissão na identificação dos processos licitatórios, levando a concluir que a despesa referente ao empenho do credor acima foi realizada em desacordo com a legislação vigente. O corpo técnico deixou registrado que as folhas 77,129 foram anexadas documento referente ao processo licitatório no valor de R$ 25.200,00, que versa sobre a locação de veículo e que procede a análise observou-se que a atuação das folhas 82 edital 83,93 parecia julito da folha 99, ata de abertura e julgamento das propostas, termo de homologação e adjunções e contrato que após análise não for verificado, falha a comentar. Ressaltou-se ainda o corpo técnico que o processo apresentado conforme folhas acima refere-se ao exercício 2008, pudendo ser prorrogado por igual período. Quando de sua reanálise a nona inspetoria observou a errônea classificação do empenho que deveria ter sido registrado no SIM como carta convite e não dispensa de licitação permanecendo irregular seu registro no banco de dados. Ressalta-se que era necessário o gestor inserir-se junto às notas de documento da despesa executada no exercício em análise os dados referidos procedimento licitatório informando o número ou a ata da realização e o tipo de licitação conforme o manual do SIM. A falha em destaque está em desacordo com o estabelecido no manual do SIM indo de encontro ao disciplinamento estabelecido no artigo 42 da Constituição Estadual. A omissão ou erros registros e dados no SIM como caso em concreto causa prejuízo à fiscalização deste Tribunal de Contas no âmbito de suas atribuições constitucionais como órgão de controle externo bem como principalmente atende contra o dever de tornar públicos atos da gestão para fim de assegurar a devida transparência e por conseguinte a ação fiscalizadora da sociedade. Portanto, restou verificado as normas e critérios estabelecidos pela Constituição Estadual e a este Tribunal razão a qual aplica uma multa no valor de R$ 1.064,10. Conclusão. Conclui-se, portanto, que as falhas dos itens supramacionados em sejam a aprovação com ressalvas das contas em gestão porém com aplicação de multa no valor de R$ 2.128,20 com respaldo no artigo 56 inciso 2 da lei 12.160 barra 93. Voto. Considero exposto neste relatório e tudo mais que dos autos constam. Voto. Em desacordo com a doutora procuradoria por julgar pela regularidade com ressalva na forma do artigo 13 inciso 2 da lei 12.160 barra 93 a prestação de conta de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário Reforma Agrária de Tabuleiro do Norte exercício 2010 e determino que seja aplicada multa ou responsável no valor total de R$ 2.128,20 seja notificado o senhor José Geronio de Oliveira e gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Tabuleiro advertindo que o não recolhimento do valor especificado acima na letra A ou não apresentado recurso de reconsideração no prazo de 30 dias implicará na representação ao promotor de justiça daquela comarca para adotar das providências previstas em lei e na inscrição do débito da dívida ativa seja comunicada a respectiva Câmara Municipal e a atual administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Tabuleiro o inteiro ter o desta decisão expedientes necessários sala das sessões da segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará em Fortaleza 14 de 11 de 2012 conselheira Néstor Saboia relatou questão de ócio senhor presidente não podia diminuir não essa leitura ler só foi aprovado não foi resumir não dava não botar no prédio porque se tiver muitos aí nós vamos passar o dia todo só para não sei eu acho que não precisa de ler tudo isso senhor presidente eu também peço a palavra pela ordem quando eu não era variador da casa questionava muito essa questão dessa leitura porque cansa quem está lendo e cansa quem está ouvindo e como bem frisou o vereador Paulo Maciel eu acho que a conclusão do voto eu acho que poderia ser distribuído para os vereadores a peça no seu inteiro de teor e a conclusão do voto seria tornado público né aplicação de multa a devolução de recurso financeiro ou aprovação ou não da prestação de conta eu eu não sugerei isso na reunião interna porque seria eu que ia ler aí é a legislação da casa própria né pra mim livrar na leitura mas como Paulo Maciel tocou no assunto eu aproveito pra dar isso adendo eu transformo essa solicitação do sua excelência do novo vereador Paulo Marcelo de Oliveira num requerimento verbal e eu coloco agora em votação os que concordam eu vou passar por cada vereador que é matéria desse desse estilo os que concordam pra que reduzam e mais eu pediria a assessoria que mesmo a gente se o plenário assim concordar porque o plenário é soberano mas que no ato da leitura que sejam tirado cópias para ser remitido pra cada vereador na sessão assim que fizer a leitura o vereador já está acompanhando já então eu boto em votação o requerimento verbal de sua excelência o vereador Paulo Marcelo de Oliveira Edicel Tagino de Souza eu concordo plenamente com o Luceudo porque é por causa dessa burocracia que o nosso país realmente não desenvolve mais né senhora Francisca das Chagas Maia Moreira senhor Francisco Feitosa Guimarães eu concordo senhor Francisco Hilario da Oliveira eu pediria assessoria para convidar os nobres colegas vereadores senhora senhora a proposta proposta o pedido do vereador para que principalmente do tribunal quando chegarem serem tiradas cópias e entregue aos 11 vereadores desta casa então estou estou consultando se vocês aprovam o pedido verbal do novo vereador Paulo Marcelo de Oliveira para reduzir as matérias muitas leituras francisco 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 das chagas maia moreira sim senhor presidente joão antônio viana sim senhor presidente lindalva batista linhares sim naurides gadeira de almeida senhor presidente essa questão principalmente do tribunal é interessante que a sociedade saiba pelo menos as razões do voto porque o vereador sabe mas a sociedade não vai saber é por isso que eu acho que é necessário pelo menos uma parte das contas que vem do tribunal pelo menos a parte a parte inicial as razões do voto e as e as irregularidades eu acho que deveriam ser lidas para que a sociedade tomasse conhecimento então a gente chegaria a um acordo de ler pelo menos a conclusão porque na conclusão está assim senhor vereador senhor presidente é porque geralmente a gente vinha lendo na íntegra mas como era muito demorado nós passamos a ler a parte inicial e ir para as razões do voto e ler os pontos irregulares que o tribunal julgou para minimizar mais a leitura mesmo assim eu solicitaria para ajudar na discussão eu acho que a gente poderia ler o acórdão e ler as razões do voto eu mesmo assim eu solicitaria a assessoria para quando chegar a essas matérias já providenciar cópias e fornecer para cada cada gaveta dos vereadores e eles terem conhecimento continuo com a votação Paulo Marcel de Oliveira senhor presidente já que foi questionado realmente o que o colega Nauride falou é o que eu acho que seja necessário ler porque na verdade tem coisa que está sendo lida aqui que eu sou sincero não eu não entendo e acredito que vários colegas vereadores não entendem também agora a questão do que foi acordado lá o voto eu acho que isso é importante porque você está sendo penalizado tudo isso é importante ser lido mas tem umas coisas que ele lê aqui que a gente nem entende o que está sendo é muito técnico a linguagem pois é e eu voto sim e acho que é uma maneira porque nós temos outras coisas importantes para ser discutido hoje primeiro voto é sim Pedro Nogueira Ferreira meu voto é sim Raimundo Luceudo de Souza Sena sim e eu justifico complementando ainda que o público que nos acompanha principalmente pela nativa é que esses documentos sejam quaisquer documentos eles estão à disposição do povo de tabuleiro quem quiser pode se dirigir à Câmara Municipal aqui nós estamos para dispor qualquer documento seja do executivo seja do legislativo ou qualquer interessado que tiver interesse de acompanhar qualquer processo seja do TCM seja prestação de conta aqui é apenas para reforçar pois não senhor segredo pode continuar é ofício número 34.097 barra 2012 assunto julgamento de prestação de conta de gestão senhor presidente por ordem do presidente do tribunal de contas dos municípios levamos ao conhecimento de vossa excelência que esta corte de contas julgou o processo de prestação de conta de gestão fundo municipal de assistência social de tabuleiro do norte relativo ao exercício 2010 de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia do exposto encaminhamos o presente ofício bem como em anexo cópia do referido acórdão para que vossa excelência tenha plena ciência da matéria apreciada atenciosamente Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz secretário vamos para o acórdão acórdão vistos relatos e discutidos estes autos relativos a prestação de conta de gestão número 13.298 barra 11 do fundo municipal de assistência social do município de tabuleiro do norte exercício financeiro de 2010 de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia ordenadora da respectiva despesa acordam os conselheiros da segunda câmara do tribunal de contas dos municípios do estado do Ceará conforme os registros na ata da sessão que julgou este processo pela desaprovação das referidas contas por julgá-las irregulares nos termos do inciso terceiro a linha B do artigo 13 da lei estadual nº 12.160 barra 93 com aplicação de multa no valor de 19.685 reais e 85 centavos prevista no artigo 56 inciso segundo da lei 12.160 barra 93 e com o artigo 154 inciso segundo do regimento interno deste tribunal de contas reconhecimento da prática em tese de crime de apropriação em débita previdenciária previsto no artigo 168 do código penal brasileiro referente ao item 2.2 das razões do voto de acordo com o relatório e voto abaixo transcritos com sessão de prazo recursal e determinações sala das sessões da segunda câmara do tribunal de contas dos municípios do estado do ceará em fortaleza 28 novembro e 12 assinaram aqui o presidente o relator e o procurador de contas agora vamos para razões do voto para dispensar toda aquela voto coerente com o relatório apresentado de conformidade com os motivos expostos acima votem em acordo com a doutora procuradoria de contas junto ao TCM no sentido de que seja desaprovada as contas de gestão do fundo municipal de assistência social exercício financeiro de 2010 de responsabilidade da senhora Adriana Rebouças Maia considerando as irregulares na forma do artigo 13 inciso terceiro linha B da lei estadual 12.160 barra 93 seja aplicada multa no valor de 19.685 reais e 85 centavos a senhora Adriana Rebouças Maia gestora da secretaria municipal de saúde aqui está de Canindé foi um erro de digitação do tribunal de Canindé no exercício 2008 com o fundamento do artigo 56 inciso terceiro e artigo 154 inciso segundo em virtude das irregularidades apontadas nas razões do voto seja reconhecido que a senhora Adriana Rebouças Maia ordenadora das despesas apreciadas na presente prestação de contas praticou em tese crime de apropriação em débita previdenciária referente ao item 2.2 das razões do voto devendo após o trânsito em julgado do presente efeito efeito se apresentado o ilustre promotor de justiça daquela comarca para a dotação das medidas legais cabíveis que seja notificada a senhora Adriana Rebouças Maia gestora do fundo municipal de assistência social exercício financeiro de 2010 para que apresente requerendo no prazo de 30 dias o recurso previsto no artigo 32 inciso segundo da lei estadual número 12.160 barra 93 ou recolha ao tesouro municipal o valor da multa citada acima no prazo idêntico de 30 dias conforme estipula o artigo segundo inciso primeiro da resolução 05 barra 2002 deste tribunal de contas seja comunicada a atual administração do fundo municipal de assistência social e a câmara municipal de tabuleiro do norte o inteiro teou desta decisão expedientes necessários sala das sessões da segunda câmara do tribunal de contas dos municípios do estado do ceará em fortaleza 28 de novembro de 2012 conselheiro Ernesto Saboia relatou ministério da educação o fundo nacional de desenvolvimento de educação da presidência comunicado presidente da câmara municipal de tabuleiro do norte de acordo com a legislação vigente informamos a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução do programa do fundo nacional de desenvolvimento da educação conforme abaixo câmara dos deputados recursos de orçamento da união paga os municípios que o valor 110 mil reais 500 reais e 25 centavos porque tem toda uma planilha eu vou ver só o valor ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento o artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde de tabuleiro do norte programa pagamento de incentivo adicional ao programa de agente comunitário de saúde data de 12 de 12 de 2012 valor bruto 63.583 reais ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento do artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde de tabuleiro do norte programa pagamento de agente comunitário de saúde valor bruto 63.583 secretaria ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em conformidade com o artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde tabuleiro programa pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade valor bruto 41 mil reais 800 ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde informando a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento do artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde tabuleiro programa pagamento de saúde da família valor bruto 96 mil duzentos e cinquenta e cinco reais o ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento do artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde de tabuleiro programa pagamento de saúde bucal valor trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais ministério da saúde secretaria executiva fundacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento do artigo primeiro da lei 9.452 de 20 do 3 de 97 conforme dados beneficiário do programa municipal de saúde fundo municipal de saúde tabuleiro do norte programa pagamento de programa de financiamento das ações de alimentação e nutrição valor bruto 15 mil reais ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informamos a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em cumprimento do artigo primeiro da lei 9.452 de 20 de 3 de 97 conforme dados beneficiário fundo municipal de saúde tabuleiro programa pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária valor bruto 3 mil 578 reais 70 centavos ministério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde senhor gestor informando a liberação de recursos financeiros do fundo nacional de saúde em conformidade o artigo primeiro da lei 9.452 9.452 conforme dado beneficiário fundo municipal de saúde de tabuleiro programa pagamento de piso estratégico gerenciamento de risco valor bruto dois mil e vinte e um reais vou ler aqui os valores né é tudo do ministério da saúde programa pagamento de teto municipal de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar valor bruto cento e vinte e sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos é programa pagamento de programa de melhoria de acesso e da qualidade valor bruto quarenta e um mil oitocentos reais programa pagamento de núcleo de apoio à saúde da família valor bruto vinte mil reais programa pagamento de saúde da família valor bruto noventa e seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais programa pagamento de agente comunitário de saúde valor bruto sessenta e três mil quinhentos e oitenta e três reais programa de repasse para a estruturação tecnológica da vigilância em saúde valor quinze mil reais programa pagamento de incentivo de qualidade das ações da dengue valor bruto dezesseis mil cento e setenta e oito reais programa de saúde bucal valor bruto trinta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais programa pagamento do papi fixo valor bruto sessenta e um mil cento e setenta e nove reais programa pagamento de piso fixo de vigilância e promoção da saúde valor bruto onze mil dos onze mil duzentos e trinta e oito reais sessenta e seis centavos lembrando que todos são do exercício dois mil e doze ofício circulado número zero um barra dois mil e treze morada nova dois de janeiro dois mil e treze prezado senhor informamos que a partir desta data a câmara municipal de morada nova passa a ter a seguinte composição da mesa diretora para o biene dois mil e treze dois mil e quatorze presidente marcos alberto viana de andrade vice-presidente francisco nascério marinho cordeiro primeiro secretário josé geovan maia barros segundo secretário manuel everardo lemos maia sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para enviar votos de estima e consideração atenciosamente marcos alberto viana de andrade presidente da câmara municipal de morada nova estado do ceará câmara municipal de jaguaretama excelentíssimo senhor presidente ao cumprimentá-lo cordialmente sirvo-lhe deste instrumento para comunicar a vossa excelência que em sessão solene de posse realizada em primeiro de janeiro de dois mil e treze foi impostada a nova diretoria deste poder legislativo de jaguaretama para o biene dois mil e treze dois mil e quatorze ficando assim constituída presidente rubens glauco pinheira costa vice-presidente francisco élder pinheiro leme lemos primeiro secretário ana kelly ferreira de queróis segundo secretário josé antônio lopes pereira os demais vereadores que formam o poder legislativo são edilson nobre carneiro emiliano raimundo da silva josé alcimar peixoto francisco natalício fernando rufino francisco geossaman saudanha leitão raimunete oliveira chaves rodolfo morais da cunha sendo o que nos apresenta para essa oportunidade apresentamos protesto de elevada estima a preço atenciosamente rubens glauco pinheira costa presidente ofício número zero um barra dois mil e treze ao senhor marcos aurélico presidente da câmara municipal de tabuleiro do norte senhor presidente através desta associação de moto taxista de tabuleiro do norte a motam escrita no cnpj de número venho solicitar de vossa senhoria autorização para utilizarmos o plenário desta casa as primeiras segunda-feira de cada mês das dezoito a vinte horas para realizarmos as reuniões desta associação certo de de uma resposta positiva e renovando nossos votos de estima e consideração atenciosamente a tienne moreira maia presidente da motam tabuleiro oito de janeiro dois mil e doze senhor presidente na qualidade de irmã do ex-vereador Carlito Vandilso Xavier Lima venho através deste solicitar a vossa excelência cópias das folhas de pagamento dos vereadores no período correspondente a primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove a trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois solicito ainda que se faz necessário as referidas cópias que conste o nome do ex-vereador citado ciente do pronto atendimento aproveita a oportunidade para apresentar voto de estima e consideração atenciosamente Raimunda Xavier de Lima Viana é é é é é é não tem material timbrado não tem nada não tem nada cronograma informativo excelentíssimo senhor presidente da câmara e demais vereadores informando a todos os gestores que fazem parte do setor público visando o bom exercício das funções institucionais e busca incessante de novos conhecimentos é o INAM proverá né o trigésimo sexto simpósio de agente público municipal local salão de convenções do hotel avenida engenheiro roberto freire vinte e seis vinte e dois ponta negra natal rio grande do norte programação nos faz necessário né ministério da educação fundo nacional de desenvolvimento da educação presidência presidente da câmara municipal de tabuleiro de acordo com a legislação vigente informamos as liberações de recursos financeiros destinado a garantir a execução do programa do fundo nacional de educação conforme abaixo o valor em vinte e oito do doze de dois mil e doze trinta e três mil quinhentos e quarenta e sete e três mil quinhentos e quarenta e sete e em vinte do doze de dois mil e doze vinte e nove mil sete cento e nove e oito centavos né ofício número zero quarenta e nove barra dois mil e doze a sua excelência o senhor Raimundo Inácio da Silva Maia Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte encaminhado autógrafos de leis eh senhor prefeito com fundamento na legislação em vigor encaminhamos os autógrafos de leis apensos em razão da discussão e aprovação nesta casa das seguintes matérias projeto de lei número zero oito barra dois mil e doze projeto de lei número zero cinquenta barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e um barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e dois barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e três barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e quatro barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e cinco barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e seis barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e sete barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e oito barra dois mil e doze projeto de lei zero cinquenta e nove barra dois mil e doze projeto de lei zero sessenta barra dois mil e doze projeto de lei zero sessenta e um barra dois mil e doze projeto de lei zero sessenta e dois barra dois mil e doze projeto de lei zero sessenta e três barra dois mil e doze projeto de lei zero sessenta e quatro barra dois mil e doze projeto de lei barra 2012, projeto de lei 065, barra 2012, projeto de lei 066, barra 2012, projeto de lei 067, 2012, projeto de lei 068, barra 2012, assim sendo, cumpra-se as obrigações de encaminhar os respectivos autógrafos de leis dos números 1.211 a 1.230, que após a sanção deverão ser remetidos os exemplares da lei para o arquivamento na secretaria desta casa, atenciosamente, vereadora Lindalva Batista Linhares, presidente. Ofício, desculpe, ofício número 01, 2013. Senhor prefeito, por oportuno comparecemos perante a vossa excelência, com o objetivo específico de informar e ao fim requerer, a Câmara Municipal de Tabuleiro tem em seus quadros um reduzido número de servidores, o que não satisfaz o regular andamento do Poder Legislativo de nossa URB, já que é apenas um servidor de carreira nesta casa. Sendo assim, a forma mais rápida e legal de resolvermos nossa dificuldade é de solicitar de vossa excelência a sessão de alguns servidores, o que faço a partir de agora, como petição e requerimento. Requeiro a sessão dos servidores abaixo descrito para suprir a carência no Poder Legislativo com ônus para o destino. Nome do servidor, Maria Rosaília Lima, agente administrativo, José Valdendor de Lima, motorista. Assim, aguardamos o vosso deferimento, atenciosamente, Marcos Aurélio de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 02, barra 2012, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, referimos ao ofício 01, barra 2011, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de 15 de dezembro de 2011. A propósito, nomeamos o servidor abaixo indicado, através da portaria número 08, barra 2012, de 2 de janeiro de 2013, como responsável pelo cadastramento de informação no portal de licitação do TCM, a saber, nome, Maria José Ilha Lima, CPF, cargo presidente da comissão de licitação, endereço, rua Emília Chaves, 4180, telefone, 3424-107, e-mail, José Ilha Conrado, 2011, arroba, roto meio, ponto com. Assim, com o arrimo do artigo 3º da citada instrução normativa, vamos requerer desta corte de conta o fornecimento da senha de acesso ao portal de licitações por parte do servidor acima indicado, para viabilizar a alimentação do sistema com as devidas informações. Atenciosamente, vereador Marcos Aurélio Araújo, presidente. Certo. Senhores vereadores, aqui tem vários ofícios, mas todos com o mesmo teor, né? Então, eu vou ler apenas um... Certo. Ofício 03, barra 2013, tabuleiro do Norte, 10 de janeiro de 2013, cumprimentos, comunicar que em sessão solene de posse dos vereadores, realizado em 1º de janeiro de 2013, foram eleitos e compõem a atual mesa diretora para o BN 2013-2014. Marco Aurélio Araújo, presidente. Lindauro Batista Linhado, primeira vice-presidente. Francisco Hilario de Oliveira, segundo vice-presidente. Raimundo Luciello de Souza Sena, primeiro secretário. Paulo Maciel de Oliveira, segundo secretário. Encaminhamos em anexo a relação dos senhores vereadores com as informações sobre endereço, telefone e data do nascimento. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos a vossa excelência, protesto de estima e destinta consideração. Atenciosamente, Marcos Aurélio de Araújo. Então, aqui foram destinados para a Câmara de Limoeiro, a Câmara Municipal de Morada Nova, Câmara Municipal de São João de Jaguaribe, a Câmara Municipal de Alto Santo, a Câmara Municipal de Russas, a Câmara Municipal de Quixeré, a Câmara Municipal de Bicuitinga, a Câmara Municipal de Jaguaruana, a Câmara Municipal de Palhando, ao Dr. Raimundo Lucena Neto, juiz de direito, ao promotor Dr. Felipe Diogo de Siqueira Frota, ao gerente do Banco do Brasil, ao gerente do Bradesco, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, à Escola Avelino Magalhães, à Escola Francisco Moreira, ao Centro Nossa Senhora das Brotas, à Escola Antônio Alves Maia, ao Colégio Alternativo, à Rádio Comunitária Nativa FM, à Maçonaria, à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e ao Tribunal de Contas dos Municípios. O TCM, a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, né, foram encaminhados. Ofício número 030, barra 2013. A sua excelência, senhor José Marcones Moreira, prefeito municipal de Tabuleiro do Norte. Senhor prefeito, encaminhamos equipamentos que estavam nesse poder, pertencente ao poder executivo. Uma máquina datilógrafa, tombamento número 0102. E uma máquina datilógrafa, tombamento número 0248. Atenciosamente, vereador Marcos Aurélio Araújo, presidente. Ofício número 031, barra 13. Ao senhor Erisvaldo Oliveira Maia, presidente da Rádio Comunitária Nativa FM. Prezado senhor, considerando que a Rádio Nativa FM transmita as sessões da Câmara Municipal, cumpre-nos informar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal terão início no dia 18 de janeiro de 2013, a partir das oito horas, no plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Atenciosamente, Marcos Aurélio Araújo, presidente. Ofício circular 001, barra 13. Informa em possibilidade de comparecimento. Tabuleiro do Norte, 15 de janeiro de 2013. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Vimos, através desse, comunicar junto à vossa excelência a impossibilidade do comparecimento para a solenidade de postos dos conselheiros Francisco Paula Rocha Guiá, no cargo de presidente, José Marcelo Feitosa, no cargo de vice-presidente e Hélio Parente de Vasconcelho Filho, no cargo de Corregedor-Geral para o BN 2003-2014. Em virtude do início das sessões ordinárias, no dia 18 de janeiro de 2013, a partir das oito horas, na Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Desde já, agradecemos o convite. Atenciosamente, Marcos Aurélio Araújo, presidente. Ofício número 04, barra 13. Senhor presidente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tabuleiro do Norte vem, através disso, solicitar de vossa excelência e demais pares desta Casa do Povo que possam intervir junto ao senhor prefeito para tentarmos resolver o problema no atraso de pagamento dos demais servidores que não receberam o mês de dezembro de 2012. Queremos resolver essa pendência o quanto antes e de forma administrativa, visto que muitos servidores nos procuraram solicitando do SINCEP que entre com representação junto ao Ministério Público para o bloqueio das contas. Antes de procurarmos o Ministério Público, queremos sentar o quanto antes com o senhor prefeito e, se possível, com os senhores vereadores. Atenciosamente, Irineiro Olímpio de Souza, presidente do SINCEP. Requerimento. Requerimento número 01, barra 13. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Ceará, a mesa diretora desta Casa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por toda a legislação em vigor e na forma regimental, especialmente pelo artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal, depois de ouvir dos seus pares, vem a presença de vossa excelência no sentido de requerer a tramitação em regime de ausência especial dos projetos de lei 01, 001 e 002, barra 2013. Justifica-se nosso requerimento pelo tempo de emissão da folha de pagamento desta Casa, pois se não votarmos imediatamente a matéria, não conseguiremos implantá-la na folha de janeiro de 2013, haja visto que o projeto retroage ao início do mês. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 15 de janeiro de 2013, assinaram o requerimento os vereadores Marcos Aurélio de Araújo, Francisco Hilario de Oliveira, Paulo Maciel de Oliveira, Lindalva Batista Linhares e Raimundo Lucieudo de Sousa Sena. Ofício, aliás, requerimento número 002, barra 13. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. O vereador abaixa assinado no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por toda legislação em vigor e na forma regimental, especialmente os incisos 12 do artigo 109 do Regimento Interno da Câmara Municipal, depois de ouvido seus pares, vem a presença de vossa excelência no sentido de requerer o envio de expediente ao prefeito municipal, solicitando que os secretários municipais de Tabuleiro do Norte estejam à disposição desta Casa para prestar as devidas informações a respeito de proposições enviadas à Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, afeito a temática respectiva de cada secretário e a respeito dos projetos que serão previstos em cada secretaria para o período 2013-2016. Justifica-se nosso requerimento em virtude do melhor relacionamento dos poderes legislativos e executivos acerca das devidas informações pertinentes à parte de cada secretaria municipal. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 15 de janeiro de 2013, Marcos Aurélio de Araújo, vereador-presidente. Indicação nº 01-2013. O vereador João Antônio Viana, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem no uso de suas atribuições legais e regimentais, solicitada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o pissarramento da ladeira de Olho d'Água da Bica e da estrada de Lajeiro de Souza, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, João Antônio Viana, vereador. Indicação nº 02. Vereador João Antônio Viana, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais, solicitar o senhor prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que viabilize a construção de calçamento na rua Professor Cidrônio, saída para o São Bento, no distrito, sede de Olho d'Água da Bica, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, João Antônio Viana, vereador. Indicação nº 003-13. O vereador João Antônio Viana, da Câmara Municipal de Tabuleiro, vem, no uso de suas atribuições legais, solicitar o vereador prefeito municipal, solicitar o senhor prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que viabilize a construção de calçamento na rua Nicolau Viana, no distrito, sede de Olho d'Água da Bica, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, João Antônio Viana, vereador. Indicação nº 004-13. Vereador João Antônio Viana, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais, solicitar o senhor prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que viabilize a construção de calçamento na rua Francisco Porfírio, toca do rato, no distrito, sede de Olho d'Água da Bica, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, João Antônio Viana, vereador. Indicação de número 005-13. O vereador João Antônio Viana, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais, solicitar o senhor prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que viabilize a sinalização das ruas do distrito sede de Olho d'Água da Bica, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, João Antônio Viana, vereador. Indicação número 006-2013. O vereador Paulo Maciel de Oliveira, da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vem, no uso de suas atribuições legais, solicitar o senhor prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, que viabilize a limpeza dos riágros e bueiros. Salienta o vereador que está se aproximando do período invernoso e existe a necessidade das ruas estarem limpas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 16 de janeiro de 2013, Paulo Maciel de Oliveira, vereador. Indicação número 008-2013. O vereador Raimundo Luciano de Souza Sena, da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, vem, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da presidência desta Casa Legislativa, solicitar o senhor secretário de obras do município que viabilize a limpeza do canal da Vila José Mendes, haja visto que o mesmo se encontra sem manutenção há pelo menos três anos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro, em 17 de janeiro de 2013, Raimundo Luciano de Souza Sena, vereador. Sr. Presidente, cumprido, e eu concluo com a certeza de que, ao final do mandato, a minha leitura estará bem melhor. Dando prosseguimento, eu gostaria de registrar a presença do Sr. Maurílio Santos, do Conselho Fraterno Jucuri Mossoró, o assunto BR-437. Gostaria de registrar a presença do ex-verador Raimundo Conrado, a presença do secretário e queria convidá-lo para adentrar aqui ao plenário, o secretário de Desenvolvimento João Moreira da Silva, mais conhecido como Neto Trajano, convidar o nosso presidente da AMOTAM, Etienne Moreira Maia, a nossa presidente do Sindicato de Servidores, gostaria de convidar a vossa excelência, a professora Irineia Olímpio de Souza, o professor Antônio Marcos Pinheiro dos Santos, para adentrar aqui ao nosso plenário. Existar e agradecer ao sargento J. Alves, a presença aqui na volta dos trabalhos da Câmara Municipal e a todos os servidores do programa ProCidadania. Agradecer a presença dos companheiros, Agostinho Cícera, o pai do nosso amigo Lucieldo, Maria Maia, os amigos da TV Jaguar, Neto da Lagoinha, nosso companheiro e a presença da Câmara, Raimundo Ná, da Comunidade das Populares, nosso procurador do município, doutor Antônio Júlio Brilhante, e queria convidar o ex-prefeito Raimundo Dinar da Silva Maia para sentarmos aqui presente conosco também no plenário. Baseado no artigo 109 do Regimento Interno, eu pediria permissão ao plenário desta casa para convidar a sua excelência e o seu prefeito municipal, José Marcundes Moreira, para o uso da tribuna, onde nesta, neste momento, ele traz a mensagem onde o Poder Legislativo retorna às sessões ordinárias. E aí passo aqui, neste instante, a consultar o plenário para essa permissão. É de Sérgio Tagine de Souza? Sim, com certeza. Vereadora colega Francisca das Chagas Maia Moreira? Sim, senhor presidente. Francisco Feitosa Guimarães? Sim, senhor presidente. Vereador Francisco Hilario de Oliveira? Sim. Vereador João Antônio Viana? Sim, senhor presidente. Vereadora Lindalva Batista Linhares? Sim. Vereador Naurides Gadeira de Almeida? Sim. Vereador Paulo Maciel de Oliveira? Sim. Vereador Pedro Nogueira Ferreira? Sim. Vereador Raimundo Lucieu de Souza Sena? Sim. Com a maioria absoluta dos nossos colegas vereadores, nesse momento eu convido a sua excelência, seu prefeito, para o uso da tribuna, onde, nesse instante, a sua excelência traz a mensagem do Poder Executivo nesta Casa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nativa FM. Queria aqui saudar o excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, e esses senhores e meus senhores. Queria saudar a todos aqui presentes, dizer que é uma satisfação me dirigir na abertura desse trabalho, nessa casa, trazendo a mensagem de número 02, de 2013, do Poder Executivo, para que a gente possa fazer no exercício da cidadania e no exercício do cargo de prefeito do município de Itabuleiro do Norte, da minha terra. Eu tenho a honra de apresentar a presente mensagem do governo municipal de abertura da 14ª legislatura desta Câmara Municipal. Inicialmente, cumprimentos nobres, pares, que integram esse parlamento, afirmando o nosso desejo de trabalhar conjuntamente e de forma harmônica, com o compromisso de zelar pelo bem comum da nossa gente. Buscaremos o crescimento econômico duradouro para o nosso município, através de programas e projetos consistentes, visando a geração de emprego e renda para os munícipes tabuleirenses. Abriremos o nosso governo à participação popular, como um modelo concreto, prático e com um princípio institucional, onde as comunidades, de forma organizada, discutam e contribuam com a administração municipal para a organização e o acompanhamento dos programas, metas e projetos que visem o crescimento deste município. Para este ano de 2013, à vista da grave situação financeira que os municípios de pequenos portos estão enfrentando, e com a perspectiva de se alongar por todo o exercício, estamos trabalhando dentro do princípio de austeridade, visando conter os gastos públicos sem prejudicar a execução dos projetos e serviços básicos necessários ao mesmo bem-estar da nossa população. No intuito de trazer à população tranquilidade no efetivo direito de vir com segurança, é prioridade deste exercício a implantação do Departamento Municipal de Trânsito com normas legais e atitudes administrativas sérias para conter a anarquia existente no tráfico de veículos e motocicletas em nossas cidades. Senhoras e senhores vereadores, é com orgulho e grata satisfação que faço aqui esta breve apresentação para início deste governo, cumprindo dever inerente ao cargo que ocupo e em respeito ao legislativo deste município, certo de que, respeitadas as peculiaridades de cada poder, buscaremos sempre servir bem ao nosso povo. Aproveito a oportunidade a conclamar a todos, indistintivamente, que minimizemos as questões menores e nos unamos em prol do desenvolvimento econômico e da justiça social para todos os tabuleirenses. Muito obrigado, José Marcones Moreira, prefeito municipal. Continuando ainda, porque essa mensagem eu trouxe oficial, mas alguns pontos eu queria discutir, até porque aqui está presente muitos que serão atores dessa grandiosa obra que é a construção de uma sociedade justa e fraterna. Queria conclamar a todas as entidades, o sindicato de servidores, o sindicato dos trabalhadores, as associações comunitárias e de classes, como a MOTAM, para que a gente possa trabalhar o município de Itabuleiro do Norte numa pauta positiva deste ano que se inicia. Temos grandes desafios pela frente. A primeira delas é a questão da incerteza da quadra invernosa, a incerteza de inverno ter ou não ter. E é preciso, é preciso nos preparar para, se Deus quiser, haver no inverno, a gente se preparar para se aproveitar dele e recuperar o tempo perdido. E se Deus não mandar um bom inverno, nós temos que se preparar para poder sofrer menos. Quero aqui dizer de coração que eu conclamo a todos para nos ajudar nesse momento, porque é um momento difícil que passa no município. nossas receitas foram, no primeiro, a primeira repasse do FPM veio zerado, e o segundo, além de, o NSS ainda abocanhou mais 49 mil, fugindo as perspectivas do histórico que vinha acontecendo em nosso município. Então, nós estamos numa dificuldade extrema até de planejar o mínimo possível, e é por isso que eu conclamo a todos os tabuleirense, para que a gente possa construir uma alternativa justa, que a gente possa sair de uma situação difícil como essa, para um planejamento equilibrado, a que a gente possa discutir com a sociedade, como vamos ajudar o poder executivo a sair dessa situação. Eu acho que as saídas têm, e uma delas é a gente cortar na carne, para que a gente possa, dentro da regularidade, pagar o NSS, certo? Isso nós vamos discutir abertamente com a sociedade, e outros problemas que virão. Mas eu quero falar da pauta positiva. Hoje já participei de uma reunião lá no IFCE, onde vamos instalar em Tabuleiro do Norte, um processo de discussão com as comunidades, para que a gente possa implantar todos os projetos de água, de abastecimento de água do município de Tabuleiro do Norte. E esse é um desafio, e aqui está meu amigo Antônio Neto, que está na reunião lá, isso é um desafio que não é do prefeito, não é do vice-prefeito, e não é dos vereadores, é de toda a sociedade, e principalmente das comunidades que sofrem tanto com o abastecimento de água. Nós temos até o dia 20 de fevereiro, para fazer todos os pedidos, colocar dentro do sistema da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa ter condições de elaborar os projetos que Tabuleiro do Norte merece. Então, eu conclamo a todas as associações para que nos ajudem, e também aos servidores do município, que nós iremos fazer um esforço tremendo para que a gente faça, durante até o dia 20 de fevereiro, buscar as comunidades que não tenham vindo até nós, trazer as suas informações para que a gente cadastre. Então, é um trabalho de formiguinha, e se Deus quiser, nós iremos aposentar o carro-pipa, porque esse trabalho é um compromisso, não só de Marconde e João Arthur, mas de todos que fazem o governo cuidando bem da nossa gente. Queremos fazer com que Tabuleiro do Norte seja uma cidade que tenha... O Ceará foi a primeira cidade que fez mapeamento do abastecimento de água no Brasil, e nós queremos, em Tabuleiro do Norte, ser a primeira cidade do Ceará a fazer isso. Então, é um trabalho que é sério, é importante, mas precisa da ajuda de todos. Então, essa conclamação eu faço, e acho que vamos conseguir juntos. Queria também chamar a atenção, porque aqui nessa casa vai ser discutido ainda, o plano diretor do município, aonde nós temos que adaptá-lo, se Deus quiser, a grande transformação que é a gente fazer o polo metal mecânico. E aqui, companheiro Neto, esse desafio, que essa sua secretaria está imbuída, juntamente com as demais secretarias que fazem parte do governo de Marconde e João Arthur, iremos fazer um esforço tremendo para que seja discutido, adaptando a Tabuleiro do Norte a ter condições de receber esse polo metal mecânico, ainda em 2013. Porque o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai fazer várias exigências na questão do Código de Postura do município, e principalmente do plano diretor, para que a área de zoneamento, aonde seja feito o polo metal mecânico, tenha condições de ser uma área adequada, e que venha a servir ao bem-estar da nossa população. Outra pauta que nós achamos que vai vir para essa casa, é uma reforma administrativa no sentido de a gente adaptar ao nosso governo a metodologia de trabalho que vem passando o governo federal e o governo estadual. Isso facilita para que os recursos fundo a fundo venham para o município e também para que as pastas possam trabalhar em sintonia, dando legitimidade e melhorando a nitidez para a população, aonde será bem atendida, dependendo da sua situação. Então, aqui eu acho que nós escolhemos uma equipe que está à altura do governo anterior, que vinha mantendo o governo de recuperação do município, em que pegou e entregou mais ou menos a casa arrumada, e nós queremos, se Deus quiser, como eu falei aqui na reunião que nós tivemos, fazer com que o município, na entrevista que eu dei na rádio nativa, ao meu amigo Luciedo, que eu quero, se Deus quiser, perseguir para que todo ano a gente trabalhe para não deixar restos abagados para o próximo ano. Nós temos que mudar essa cultura a partir, mas isso nós temos que cortar na nossa própria carne. Peço a compreensão de todos, porque muitas coisas, às vezes, o governo vai se tornar antipático, mas não vamos perder de vista de atender bem a nossa população. Eu passei hoje de manhã lá em Adicélio, e mesmo assim, eu já disse aí, o problema da água, das populares e do mutirão, pode até não ter sido resolvido, mas nós fizemos uma reunião com a Cagesse, chamei todo o corpo da Cagesse, se eu não me engano, veio 14 pessoas da Cagesse para o gabinete do prefeito, e discutimos, além do abastecimento da água da zona urbana, abastecimento da água da zona rural, e também a organização para que esse saneamento não prejudique tanto a nossa população. Para trabalhar em sintonia, porque é essa a nossa vontade, de trabalhar em sintonia com todos os órgãos, fazendo um diálogo institucional para que a gente possa, todo mundo saber por que é e por que aquela coisa está acontecendo, até para ajudar. Muitas vezes é importante você saber que uma coisa está sendo feita, pode até soar antipático, mas é pensando no nosso futuro, da nossa gente. Então, é essa a mentalidade que eu quero trazer para os nobres vereadores, dizer que o poder executivo está de braços abertos para qualquer tipo de informação, não só para os vereadores, mas para todo o povo tabuleirense, que queiram respeitosamente fazer com que essa fiscalização se torne um crescimento e um costume para que a gente possa, cada vez mais, mostrar a transparência do poder público, e só assim resguardar a responsabilidade para que nos fosse incumbida. É essa a mentalidade do governo de Marcones e de Martú e com certeza de todos os secretários que acompanham essa equipe. muito obrigado e que Deus abençoe a nós nesse momento. eu gostaria de informar ao nobre prefeito e pedir a vossa excelência. O primeiro pedido que o vereador Marco Aurelio irá fazer a vossa excelência é o sentido, e eu acho que já tem amparo legal para isso, o nosso prefeito, é no sentido de nós recebemos o ofício aqui do Sindicato de Servidores Públicos Municipais da implantação da comissão permanente de negociação. Quer dizer para vossa excelência que esse poder legislativo está à disposição de vossa excelência de todos os tabuleirenses. Nós estamos aqui de forma para que ajude o município de Itabuleiro do Norte. E a melhor forma de ajudar é participando e ajudando naquilo que for possível. Vossa excelência pode ter certeza e o secretário de vossa excelência que o poder legislativo está aqui para ajudar. Essa é a forma que nós iremos o poder legislativo de um modo geral. Não é só que o presidente, não. É todos os colegas vereadores. Aquilo que for possível que estiver ao alcance do poder legislativo, vossa excelência pode ter certeza que nós estaremos para contribuir. Muito obrigado pela presença de vossa excelência. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 25 da lei orgânica e 147 do regimento interno, está aberto o espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna livre. Como não tem ninguém inscrito, passo para a próxima. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 140 do regimento interno, alterado pela resolução 019-2011, terá início o grande expediente com a duração máxima de três horas. Estão inscritos para o uso da palavra os senhores vereadores que terão individualmente o tempo de 20 minutos. Está inscrito, sua excelência, senhor vereador, Edicel Tagino de Souza por 20 minutos. Queria dar o nosso bom dia aqui aos senhoras e senhores vereadores, ao prefeito José Marcones, ao ex-prefeito de Tabuleiro Ednardi, e aos ouvintes da Rádio Nativa FM e a todos os telespectadores da TV Jaguar. A gente vai usar aqui esse espaço aqui hoje pela primeira sessão. Nós estamos engateando aqui na cama pela primeira vez, como se diz, os vereadores novatos. Há uma responsabilidade muito grande, não é, Luceudo? Não só do Luceudo, do irmão Chicão, do Tona Nogueira, aqui do vereador que vos fala, o Edicel Tagino, e do senhor presidente Marco Aurélio. A gente tem visto no decorrer do nosso país uma das profissões que conduz o dinheiro do povo, que faz com que o nosso país possa andar uma imagem péssima, uma imagem que todo político é corrupto. então essa é a nossa responsabilidade, fazer com que a população possa saber que a política foi feita para pessoas sérias, infelizmente muitos corruptos entram para que deixem de atender o asseo da comunidade. Queremos dizer que nosso espaço vai ser curto hoje, a gente está começando, queremos dizer que aqui dentro dessa casa a gente não vai ser oposição, a gente vai ter posições dentro dessa casa, certo? Aquilo que foi interesse, viu Marconi, senhor prefeito, o vereador aqui Adicela estará junto com você para ajudar a administrar representando o povo, queremos ser uma ponte entre a comunidade e o poder executivo. Queria também até parabenizar Marconi essa tua iniciativa dessas reuniões, essa cobrança junto com a Cajés a respeito da falta d'água na periferia do nosso município. Porque eles estão alegando hoje que essa falta d'água é devido à escassez, né? E alega também que a cidade cresceu. A partir do momento que a cidade cresce, cresce o faturamento da empresa, né? E faltou investimento. Faltou investimento, na realidade, nós soubemos que a Prefeitura Municipal Tavuleiro do Norte fez o contrato de 30 anos com essa empresa e agora que a gente está se manifestando tanto o vereador como a população como o prefeito José Marconi, a gente está começando a ver esse serviço. Por isso que é muito importante a oposição, oposição com coerência para que as coisas realmente funcionem, né? Então, desde já, queríamos agradecer esse apoio que você está dando a toda a população do Tavuleiro do Norte, principalmente a da periferia. Aqui dentro dessa casa, no decorrer desses quatro anos, a gente ainda sente um pequeno nervosismo, eu acredito que é normal para que todos principiantes que estão iniciando essa vida pública, que é difícil realmente. Agora, eu precisava ser vereador para a gente poder entender melhor a política, né? que a partir do momento que a gente só eleitor, a gente tem uma perspectiva diferente da política. Hoje a gente tem um peso muito grande nas nossas mãos que é representar o povo. Vereador, só para ajudar no pronunciamento de vossa excelência, eu queria informar para vossa excelência e para os demais colegas vereadores e o público também ouvintes da Rádio Nativa, da TV Jaguar, é que nós da Câmara Municipal iremos numa comissão até a Cajesse em Rússas para convidar os técnicos para que venha a esta casa e aí nós iremos fazer uma mobilização junto à população para que ela, a população participe juntamente com esta casa da discussão do contrato da Cajesse com o município Itabredo Norte. É apenas para reforçar as palavras de vossa excelência e de sua excelência o prefeito José Marcones Moreira. Muito obrigado. Pois não, senhor presidente. Com certeza, eu acho que a gente tem que realmente representar o povo, né, eu acredito que se a gente puder fazer um trabalho, fazer essa comissão, trazer esse órgão, inclusive, senhor presidente, é a gente que está entrando na vida pública agora, seria interessante, queria até fazer esse pedido ao senhor presidente, para que possamos ter em mãos esse contrato que a Cajesse fez com o município, para que a gente possa ver o que foi o compromisso da Cajesse com o município Itabredo Norte, né, para que a gente realmente possamos cobrar que seja cumprido aquilo que foi homologado naquele contrato, né. E queria dizer, Marconi, você pode ter certeza, você vai ter um vereador aqui de oposição, mas com certeza a gente tem um coração com vontade de ajudar para que possamos realmente ter sentido de ter chegado a essa casa e ter feito alguma coisa pelo povo. Não estou pensando porque a gente é de oposição, fomos eleitos em palanque diferente, sim, agora de uma coisa pode ter certeza, a gente vai cumprir no pé da letra o papel do vereador. E o verdadeiro papel do vereador é fiscalizar. Então, iremos fiscalizar o dinheiro do povo, certo? Iremos levar, trazer até essa casa aqui projetos interessantes para que a sua administração possa realmente ter brilho, né. A gente tem um projeto muito interessante que eu vi acontecer na cidade de Pau dos Ferros e tudo aquilo que a gente defendeu no palanque, a que a gente quer trazer para dentro dessa casa. Na questão da educação, nós sabemos que muitas crianças, no caso eu que trabalho nessa área de ótica, eu vejo as dificuldades visual de muitas crianças, né. Então, dentro desse conceito, dessas dificuldades que a gente vê a nossa população mais carente, a gente vai apresentar um projeto interessante, certo? O projeto do vereador Edicel, é um projeto em benefício à comunidade Tabuleiro do Norte para que todo o início do ano letivo que a Secretaria de Educação faça um exame de vista, certo? Um acompanhamento oftalmológico com todas as crianças e de todas as crianças da rede pública, né, e que diante da necessidade da detectação do problema visual que possamos, a Prefeitura possa doar gratuitamente o óculos para aquela criança, para que aquela criança realmente possa desenvolver aquele aprendizagem, porque é o futuro de Tabuleiro do Norte, é o futuro do país, é essa juventude hoje que está na escola, né. Queria também fazer um pedido aqui, foi muito importante, é, depois de 20 anos, que quando eu tinha 17 anos de idade, aquela comunidade, daquelas populares, passou por um problema muito grande de água, senhor presidente, não só as populares, com o bairro do Mutirão, cooperativa, a periferia do Tabuleiro do Norte, não existia água ali, não, eu passei minha infância todinha carregando água de galão e roladeira, né, e quando hoje a gente vê vários jovens, é, dançando funk, usando droga, né, pensando só em namorar, naquele momento a gente tinha uma preocupação com a nossa comunidade, nós se reunimos um grupo de jovens e fudemos um clube de jovens. Usei, com 17 anos, talvez tremia menos do que hoje, usei esse mesmo microfone aqui, né, graças a Deus, naquela época, a gente tinha um prefeito que é o José de Oliveira Maia, o tão saudoso aí, Zé de Pio, que infelizmente, nós tivemos essa grande perca por um município, né, o falecimento de José de Oliveira Maia, mas foi uma pessoa que realmente abraçou a luta e foi o primeiro passo para melhorar, melhorar as condições, o abastecimento da água de Tabuleiro do Norte. Fizemos reuniões com representantes que naquela época da Cajés, era em Quixadá, trouxemos esse pessoal até Tabuleiro, José de Oliveira Maia se comprometeu com a contrapartida em cavar aquele poço amazônico ali, que hoje existe na comunidade de Juazeiro, né, e daí em diante jorrou água no bairro das Populares com o trabalho da gente, do grupo de jovens e com a participação da administração na época de José de Pio. Por ironia do destino, depois de 20 anos, hoje, o Edicélio começou a abraçar essa luta. Por várias vezes já participei do programa de Luceudo, né, esse horário que é muito ouvido em todo o município de Tabuleiro do Norte e tá aqui eu de novo, lutando em cima do mesmo objetivo para que possamos dar água de qualidade para o povo de Tabuleiro do Norte e principalmente para a periferia do nosso município. Queremos e defendemos que essa empresa, a Cagesse, ela possa, é por isso, senhor presidente, que a gente queria ter em mãos esse contrato, para que a gente possa estar fazendo algum questionamento em cima com os pés firmes no chão. Segundo, diz que reza nesse contrato da Cagesse, é uma caixa d'água ali em cima do Alto de Valdão, né, e a gente sabemos as dificuldades hoje, a gente vê uma comunidade com uma boa vista, boa esperança, aldeia véia, até mesmo ali nas lagoinhas. O problema da água hoje já afeta o município inteiro, né, mas a gente sabe que tem com, tem, é um problema político, certo? O problema é político, é esse problema de abastecimento d'água hoje aqui de tabuleiro, porque o Rio Jaguari é passando água direta aí, né, e chegando, sendo encontro com o mar. Então, hoje o que está faltando nessa empresa é investimento, que essa empresa tenha um compromisso realmente com a cidade, com o município, para que possamos solucionar esse problema d'água que afeta hoje, não todo o município, mas a periferia do nosso, do nosso tabuleiro. queria-se também agora pedir, seu presidente, que o senhor, que essa casa fizesse uma moção de piso à família de José de Oliveira Maia, certo? É, o tão saudoso José de Pio, por tanto fez para o tabuleiro do norte, que inclusive, quando eu cheguei lá no hospital, não foi, Paulo, eu fiquei com dó em ver um grande homem como foi José de Oliveira Maia naquela situação. Por hoje, nós estamos encerrando a nossa conversa aqui, queria agradecer a vocês, ao povo de tabuleiro do norte e que saiba, viu Marconi, a gente não vai perseguir nenhum prefeito não, mas a gente vai honrar com o voto de cada um, para que possamos ser dignos de sentar nessa cadeira que começamos a ocupar desde hoje. Muito obrigado. Queria informar a sua excelência, o senhor vereador Edicelio Tagino de Souza, que nesse instante já solicito assessoria que providencie cópia não só para a vossa excelência, mas para todos os demais dez vereadores para que tenha acesso ao contrato do município de Tabuleiro do norte com a Cagesse. E solicito também a assessoria o pedido de moção pelo falecimento do senhor José de Oliveira, de Oliveira Maia, ex-prefeito municipal, a família. Antes de chamar o próximo colega vereador, nós gostaríamos de informar a população de Tabuleiro do norte, principalmente os ouvintes da Rádio Nativa, é que antes do início dos trabalhos desta sessão, nós acordamos os onze vereadores que a partir da sexta-feira, dia 25, os trabalhos desta Casa Legislativa do povo terá início às oito horas com um tempo de limite de 15 minutos, 15 minutos por que nós acordamos. Acordamos também e queremos pedir a compreensão daqueles que vêm à Casa do Povo, que nós acordamos para o não uso do celular aqui no plenário. Isso é uma forma de respeito ao povo de Tabuleiro do norte. todos esses acordos são com todos os onze vereadores que nós estamos acordando. Gostaria de convidar o colega vereador, Sua Excelência, o vereador Francisco Feitosa Guimarães. Bom dia, senhor presidente dessa Casa, ouvinte, colegas, senhores e senhoras vereadores, ouvintes da Rádio Nativa FM, também assistente da TV Jaguar, também sauda ao prefeito José Marcondes Moreira, ao ex-prefeito Ednardo, também aos companheiros do sinicato, a presidente, na pessoa da presidente Maria Inélia, e também nosso companheiro Antônio Marques esteve presente, entre os demais pessoas que fazem presente neste lugar. Realmente, como disse nossa amiga Edicélio, apesar de a gente já ter alguma experiência com o microfone, mas é uma grande responsabilidade que está sob o ombro de cada um de nós, a gente está estreando, é a primeira sessão ordinária, da décima quarta legislatura, e a gente, com o mandato popular que nos foi dado nessa última eleição, todos nós vereadores, e também ao prefeito e vice-prefeito eleito, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. A gente observa que todo o discurso dos gestores, seja ele gestor municipal, estadual, federal, é como a questão da propaganda, quando se faz uma propaganda do comércio de um produto que se lança no mercado, nunca vai dizer que o produto é ruim, vai sempre dizer que o produto é eficiente, é bom, etc. Também não seria diferente o gestor fazer a propaganda no seu governo, e mostrar os defeitos, ele vai sempre mostrar o que é melhor e defender nesse discurso. Agora, a gente tem que ter a percepção de identificar o que se propaga e a realidade. E eu quero dizer que eu moro nessa cidade, com muito orgulho, quase 40 anos na sede do nosso município, e ao longo de todas essas gestoras que passaram até hoje, a gente observa, é claro, que cada um deu a sua contribuição para chegar onde chegou o município do Norte. Mas eu quero dizer que existe uma dívida muito grande de todos os gestores, porque sempre deixa algo para o sucessor. E, prefeito Marcondes, demais colegas vereadores e todos que nos ouvem nesse momento, nós observamos que, apesar de alguns avanços no país, na área econômica, o desenvolvimento do país, mas em cada esfera desse país, em cada município, em todas as áreas, nós vemos uma deficiência muito grande ainda do poder público. É na área da educação, é na área da saúde, é na área da segurança, e nós, como vereadores eleitos, é como a gente, essa questão de você, as pessoas perguntam, até em entrevista, como será a postura do vereador Chicão, e eu tenho dito que nós fomos eleitos para cumprir realmente o que diz a prerrogativa do vereador e legislar, fiscalizar as contas públicas do governo, apresentar projetos, discutir os grandes problemas que a comunidade está realmente cobrando de nós. Então, nós estamos nesse, se nós, poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo, como diz a Constituição, que são três poderes independentes e armônicos, mas se tiver imbuído no coração de cada um desses poderes, haver dela intenção de tratar melhor a questão pública com seriedade, com determinação de executar as tarefas, nós também estamos nesse propósito, porque todo aquele projeto, viu, Marcones, que vier do executivo e seja discutido ao máximo pela essa casa, que a gente possa ver que o projeto realmente visa um objetivo comum, o melhor para a população, nós não temos como se opor a um projeto que é bom para o povo. agora precisa ser discutido, esclarecido, para que a gente não vote naquele sistema, às vezes, de urgência, urgentismo, sem que o vereador não tome o conhecimento com profundidade daquele projeto. Também, da mesma forma, como nós percebemos, junto ao público, junto à população, qualquer irregularidade, nós também estaremos exercendo o nosso papel de dizer que não concordamos com aquela atitude e temos também o dever de denunciar as irregularidades, se possível, a gente puder detectar. então, a nossa presidente nos entregou um ofício que já foi lido aqui pelo nosso secretário, a questão do servidor público que, infelizmente, mais uma vez, foram pegos de surpresa pelo atraso de pagamentos. Isso não é a primeira vez que acontece na gestão pública do Itabuí do Norte, mas só também da gestão anterior, de outras gestões também aconteceu isso. e é lamentável porque, vocês é de convir que o servidor público na maioria, na grande maioria, está ganhando um salário mínimo. Eu digo que eu tenho conhecimento de causa que eu sou servidor público há 15 anos, concursado, e a gente, quando fez o concurso na época do prefeito Zé Guerreiro, eu, como agente administrativo, a gente percebia quase dois salários mínimos e depois de 15 anos, o salário que eu estava percebendo era de um salário mínimo. Então, vocês imaginem um cidadão que trabalha o mês e tem seus compromissos com todo o seu, na sua família, com o seu salário, o alimento, a questão da saúde, o comércio que ele compra e você, de repente, chega ao final do mês e diz, cadê meu dinheiro? Isso é uma coisa, Marconi, como você já disse nas suas palavras, que nós temos que, realmente, fazer um esforço muito grande para que não se repita mais esse fato. Porque é lamentável um cidadão trabalhar um mês inteiro para pagar um mísero salário mínimo, porque o DIEESE já diz há muitos anos que o salário para atender o que está na Constituição hoje seria um salário de três mil reais, para atender todos aqueles itens básicos de uma família. Mas nós percebendo, a maioria dos servidores percebendo um salário mínimo, não dá para a gente entender porquê. E nós queremos aqui, através desse ofício que foi solicitado, houve uma pressão imediata da categoria querendo logo fazer uma greve, ameaçando entrar no Ministério Público, que é de um direito, que a gente tem que procurar esses órgãos mesmo, mas nós, aqui, através do ofício, que já foi lido, a direção do sindicato, usando de prudência, está pedindo do executivo uma explicação para o atraso desses servidores, se tem um recurso, quando é que vai ser pago, para que a gente não seja, tem aquela imagem que às vezes o sindicalista é radical, nós não somos radicais, nós tivemos embate muito pesado nessa casa com administrações passadas, e não quero repetir esse fato, sabe Marcona, como já disse o nosso presidente Marco Aurélio, que vossa excelência abra uma mesa permanente de negociação, e que coloque pessoas flexíveis, inteligentes, para que a gente abra o seu diálogo, mas não só aquela questão de ouvir a reivindicação do servidor, só por ouvir, e você continua sem resolver o problema, nós não queremos esse tipo de diálogo, claro que nós vamos ver acompanhar perto a perto os recursos que estão centrados no município, e nós não vamos abrir mão do direito único, que é de uma garantia de um salário mínimo, justo, para todas as categorias. Então, nós estamos aqui iniciando essa primeira sessão, é como já disse, por avançar das horas, hoje foi uma reunião bem atípica, por causa de sérios assuntos que nós tratamos, mas nós vamos no decorrer do nosso mandato, e dizer que tem muitos problemas graves em Itabri do Norte para ser resolvido, mas se vossas excelências, como o executivo e o judiciário, aliás, e o legislativo, tiveram imbuído no propósito de apresentar o melhor para o povo, nós vamos discutir os grandes problemas da sociedade e também proclamar a sociedade organizada para ocupar o seu espaço. Nós estamos aqui ocupando essa tribuna, que é um direito que nos deram o cidadão tabuleirense, mas um projeto da autoria do nosso ex-vereador, uma pessoa que eu tenho muita estima, que foi Jesus Moreira, que abriu, deu um projeto da tribuna popular. E a gente deve conclamar a população para ocupar esse espaço, porque aqui é casa do povo. Nós fomos eleitos para ser voz do povo, mas mais legítimo é o próprio povo organizado vir ocupar esse espaço. Sinicato rural, sinicato do servidor público, moradores de bairro, ou seja, toda a comunidade organizada desse município deve ocupar esse espaço, para que nós tenhamos um grande debate da sociedade, que eu costumo dizer, fazendo um comparativo com o médico que consulta o paciente. Se ele não ouvir bem o seu paciente, ele vai errar no diagnóstico. E quanto mais nós ouvirmos a população, Marconi, tiver a sensibilidade de se colocar no lugar dele como cidadão, nós teremos, junto com o povo, nós erramos menos. Então, nós estamos nesse propósito de realmente cair em campo, trabalhar, porque o povo merece. Nós não estamos fazendo mais do que a obrigação de retribuir ao povo, resgatar a grande dívida social que tem os municípios, o Estado e a União para com os cidadãos. Então, nós queremos desejar realmente boa sorte, não só a palavra boa sorte, mas empenho a toda a equipe de governo que foi impostada recentemente, aos senhores secretários, que não honrem só ao prefeito que indicou, mas que nós temos um patrão, esse patrão que chama-se o povo. Todo poder emana do povo e deve ser em nome do povo exercido. O dinheiro público já está dizendo é do povo. Nós somos empregados duas vezes, nobres colegas vereadores. Nós somos empregados do povo porque o nosso vencimento quem paga é o povo através dos impostos e também nós somos colocados aqui pelo povo. Então, nós somos empregados duas vezes do povo. O mandato que ele nos deu e o vencimento que nós percebemos de cada um de nós. Então, nobres vereadores, tabuleiro, povo tabuleirense em geral, nós estamos iniciando. Não dá pelo avançar da hora a gente se estender mais, mas dizer que isso é o pontapé inicial e nós vamos tratar de grandes problemas da comunidade e dizer que nós queremos dar o melhor de cada um de nós para que possamos ver um tabuleiro mais justo, mais próspero e como diz uma música popular, depende de nós, depende de cada um de nós. dizer, eu quero com a minha humilde participação dar o máximo de mim, o mínimo que eu puder dar da minha pessoa junto com aquela base que nos elegeu para ter um tabuleiro mais justo, mais humano, que possamos a sociedade, é como já disse o nosso amigo Edicélio, a classe com menor credibilidade hoje chama-se a classe política e nós temos esse dever, sabe Marconi? A vida nos propicia momentos únicos, nós não sabemos o amanhã, nós somos humanos, somos limitados e nós temos que deixar um legado na história para os nossos familiares, para os nossos munícipes e dar o melhor, acabar com aquela questão de tirar vantagem do jeitinho brasileiro, vamos olhar para o povo que é tão carente, tão necessitário das obras, das essenciais básicas. Então, eu quero de coração agradecer esse momento a Deus, agradecer ao povo que nos confiou esse mandato e dizer que nós estamos abertos ao diálogo. Agora, como já disse nossos irmãos, nossos amigos que nos anteciparam, que a gente não vai jamais fugir da nossa responsabilidade de vereador, de executar realmente o papel que está na atribuição de cada vereador. Então, agradeço e rogo a Deus a oração, como cristão que sou, para que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso Ceará, Tabuleiro do Norte, que nós possamos juntos fazer o melhor para dar um pontapé inicial, saber que não é fácil, né, discursar até é fácil, mas que a gente possa realmente pôr em prática, não adianta você fazer muitos projetos bonitos, mas nós podemos fazer o mínimo e que a população realmente tenha uma cara nova, tenha um governo novo, ter pessoas com intenção de mudar o melhor o perfil do nosso município. Meu muito obrigado. Antes de chamar o próximo orador, eu queria informar aos colegas vereadores que vossas excelências podem usar o microfone de onde vossas excelências se encontram. E fiquem à vontade se também desejarem usar a tribuna. O próximo orador é a nova colega vereadora, Francisca das Chagas Maia Moreira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lindalva, minha amiga, a presidente do CICES, o senhor prefeito Marcondes, o ex-prefeito Ednardo, todos aqui presentes, ouvintes da rádio Nativa, o meu boa tarde. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus mais uma vez que nós estamos aqui. e desejar aos nobres, colegas vereadores, especialmente os que estão pela primeira vez, que passamos dessa casa esses quatro anos que trabalhamos juntos, todos unidos por um tabuleiro. Todos unidos por aqueles que realmente nos colocaram aqui. Aqueles que nos procuram para o defender, os seus direitos. Como disse os colegas vereador, somos de oposição. Não oposição para criticar, sim, para ajudar e para defender. Eu estive vindo, meus novos colegas, a leitura, o ofício da presidente do CICES, que representa os servidores públicos. e quero pedir, já aproveitando o senhor prefeito aqui, o senhor prefeito Marcondes, e pedir a ele, com todo o carinho, em nome de todos os tabuleirense, que realmente é a hora de se pensar, que é a hora de se juntarmos pelo melhor, de darmos ideias, melhor, de sentar-se realmente junto ao representante dos servidores públicos e ver, discutir realmente o que é, o melhor, como se pode fazer para melhorar a situação. Senhor prefeito Marcondes, realmente, eu não posso negar a ninguém, todo mundo sabe disso, que eu tenho uma admiração pelo senhor, como meu amigo, realmente, até mesmo, não só como parente, mas temos, mesmo a cara dura, como o senhor é, mas sempre eu bato assim no seu ombro e sou sincera nas minhas atitudes. Estou aqui para muitas coisas. hoje vai ser pouco. Por quê? Porque o experiente já está muito, muita gente está já com fome, quem está ouvindo nós está cansado, o que é que estão conversando tanto? Mas eu vou aqui hoje pedir com muito carinho que o senhor olhe bem todas as classes de Itabuleiro do Norte, principalmente os servidores que batemos aqui, que é o meu quinto mandato a vida toda e até hoje, todos os prefeitos que passou, não só foi o senhor Ednardo, o senhor Maiar, o senhor José de Oliveira, quer dizer, todos os prefeitos que passaram por Itabuleiro do Norte, sempre nós se vidou, tivemos uma mágoa. Eu digo isso porque trabalhei 30 anos pela prefeitura. Realmente nós tínhamos as nossas dificuldades, como os senhores que são prefeitos também têm a dificuldade lá dentro, mas nós trabalhamos, as pessoas trabalham, então elas têm que ter o direito, o direito como elas têm e o dever de receber o seu pagamento no dia certo. Hoje estou aqui, porque eu estava em Fortaleza a semana toda, enquanto as aposentadas me ligavam, senhor prefeito. Eu sei das dificuldades assim que se entra numa casa, mas são as aposentadas que trabalharam 30 anos, que se viram tabuleiros do Norte sentadas no chão, que não tinham uma merendeira, que não tinham uma pessoa para fazer uma merenda, que não tinham uma pessoa para carregar água para os alunos, eram elas que faziam, elas não tinham muito que hoje os nossos colegas conquistou. Nessa época a gente não tem. E chegou a vez de ela receber o dinheiro, como sempre, na maioria das vezes, e não teve. Está o mês de dezembro atrasado, senhor prefeito. Quanto é hoje do mês, essas aposentadas que sobrevivem para comprar o seu remédio, o seu aposento. Então estou pedindo em nome de todos os servidores, principalmente as aposentadas, com muito carinho, que o senhor crie junto com essa casa, nós vamos conversar com o nosso colega vereador, a data determinada das aposentadas ter o seu direito de receber. Qual o dia certo delas receber? Do jeito que eu passei os quatro anos pedindo ao prefeito Vedinardo, essa data, estou pedindo ao senhor começando hoje na primeira reunião. Estou pedindo, vou conversar com meus colegas e vou lutar junto a eles e junto ao senhor, confiando que o senhor vai cumprir e escolher junto ao sindicato e tudo a data dos aposentados a receber. De eles saberem o dia que vão poder pagar essas massas, o dia que eles vão poder fazer uma compra na loja e ter o dia certo para receber, que eu acho humilhação. Sinceramente, eu faço parte. Imagine eu que sou vereador e ainda tenho minha dificuldade e quem? Só tem esse salário para receber. Como é que está a situação hoje? Então, estou pedindo. E outro assunto que estou te pedindo, senhor prefeito, que se abra uma casa de apoio, uma casa de apoio, que o pessoal de tabuleiro possa se sentir nessa casa, uma casa que tenha assistência, porque aqui nós estamos lá, o teto está caindo, ninguém quer ficar lá, está se desamando, toda a casa lá está a desejar. E nós, vereadores, que estamos representando o povo, aqueles que já têm conhecimento como a nova colega vereadora Lindalva, sabe o quanto o povo necessita, as pessoas que fazem tratamento do CEA, ficam na redinha procurando qual o canto que vai ficar, com medo da terra cair. Eu acho isso uma tristeza. E nós, vereador, estamos prontos, eu tenho certeza a todos, de ajudar o senhor prefeito, marcando-os como faria com o Ednato, com qualquer outro, para ajudar. Que possa, marcando-os, junto ao seu secretariado, lute, descubra aquela lei que eu sei que vocês sabem, que tem, de poder vender os bens que a prefeitura tem, que está aí sem sementia, prédios, automóveis, mota, que possa ser vendida, leiloada e comprada uma casa para deixar para Tabuleiro do Norte, isso será uma grande honra, Marcondes. E eu faço na história, ficarei muito satisfeito, muito feliz, em nome de Tabuleiro, de saber que Tabuleiro vai ter uma sua própria casa, que venha as gestões e saia a gestão, mas tenha a sua casa. E tenho certeza que os colegas vereador, todos vão ficar felizes. Segundo, que lute para terminar o nosso hospital, esse hospital não é de Dr. Maiardi, esse hospital não é de ninguém, esse hospital sim, é de muita gente, é do povo de Tabuleiro do Norte, vamos terminar ele para que nós deixe de medigar os hospitais lá fora, para que nós tenhamos um hospital de vergonha, para que nós tenhamos um hospital que o direito nos exige. É esse o meu pedido, Marcondes. Estou pronta para te ajudar na sua administração, ajuda meus colegas, mas também digo ao senhor, sou de oposição, tenho várias maneiras de ajudar, com todo carinho, como sempre fiz com o Edinar, não é dificuldade de chegar e dizer para ele, Edinar, isso aqui não está acontecendo na casa de apoio, senhor prefeito, isso aqui, assim, assim, não dá certo, do mesmo farei com o senhor, mas também não posso me calar diante do povo, quando o povo diz isso aqui está errado, e o nosso direito de vereador desta casa é isso, é trazer para cá e junto ao senhor tentarmos em resolver. é isso, muitíssimo obrigado e um abraço a todos vocês e até a próxima. Gostaria de convidar a sua excelência, o vereador Francisco Hilario de Oliveira. Bom dia. senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aqui o senhor prefeito, ex-prefeito Ednardo, povo aqui presente, todas as pessoas que estão aqui presentes, assistindo, e os ouvintes da Nativa, eu queria, com discurso muito pouco, só dizer, apenas dizer que, voltei a essa casa, começando hoje, já o retorno do próximo, do novo ano, e dizer, para agradecer, aquelas pessoas que me ajudaram, a minha família, as pessoas que me ajudaram, a eu voltar à cadeira dessa câmara, eu agradeço muito, de coração, essas pessoas que, que, que confiaram em mim, houve muita, perseguição muito forte, em cima de mim, mas mesmo assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a gente está aqui na luta, pelo bem de tabuleiro, como falou aqui os colegas, lutar aqui, com o prefeito Marcondes, e João Arthur, com a ajuda de todos nós, de todo tabuleirense, que a gente, que a gente faça, um tabuleiro bem melhor, do que o que a gente, do que o que se encontra, vamos pedir a Deus, um bom inverno, porque a situação, do nosso município, se encontra pior, com essa seca, muito grande, com falta de, de água em todos, em vários cantos, eh, do nosso município, os açudes secaram. Vereador, vereador Chico Lari, pois não, me permitam uma parte, pois não, senhor. Vossa Excelência aborda, esse tempo da, esse tema da, da seca, da estiais, que vive, o nosso município, eu aproveito para informar, que hoje pela manhã, na presidência da casa, a gente conversava com o vereador Tony, ele indagava, da liberação do milho da Conab, e eu procurei me informar, que foi um dos elementos, de combate à seca, que a presidente Dilma, criou, a distribuição do milho, através da Conab, e eu, procurei me interar, junto à Secretaria de Agricultura, e o, aproveito, que a rádio, está transmitindo, a sessão da Câmara, para, informar, que a Emates, está convocando, todos os produtores, para renovar o cadastro, lá na Emates, para, em seguida, receber o milho, novamente, então, a partir de amanhã, aliás, amanhã é sábado, mas a partir de segunda-feira, hoje à tarde ainda, aquelas pessoas, aquelas pessoas, que estão cadastradas, na compra do milho da Conab, procurar a Emates, para renovar o seu cadastro, porque aquele que não renovar, não será liberado, o milho da Conab, que foi um dos elementos, que a presidente, de uma das ações, do governo federal, para, amenizar o sofrimento, dos problemas da seca. Obrigado, vereador. Obrigado. Digo eu, vereador, suas palavras, só tem a ajudar, a engrandecer, e se ajuda, dos governos, as pessoas, que tem o, o criar, o bicho passando fome, que essa ajuda, desse milho, é muito bom, aliás, para todo, Ceará, que tem essa seca, né, inclusive, nós aqui, tabuleiro, que a gente vê, eu tenho andado em vários cantos, e vê os brutos, tudo passando fome, a situação de, 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 criação, o gado, é uma situação triste, e se assim, essa chuva não vier logo, vai morrer muito bicho de fome. A gente tem que pedir a Deus, que se Deus, eh, mandar a chuva, que, que seja com, eh, com felicidade, que seja um bom inverno, que, a, a, melhora, como falou aqui, Marcondes, a situação do nosso município. Então, eu só tenho a agradecer, a volta, minha aqui, para, para essa Câmara, e para todos nós, e agradecer a Deus, primeiramente, que Deus é maravilhoso, e se Deus, Deus vai ajudar, e que nós vamos chegar a um lugar bem melhor, se Deus quiser. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, o nosso colega, Pedro, Nogueira Ferreira. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, a, ouvintes da Nativa FM, internautas da TV Jaguar, ao público aqui presente, eu gostaria de, de agradecer a população, de tabuleiro, que confiou, a depositar o voto em mim, agradeço muito, e vou desejar sorte, aos vereadores, principalmente aos novatos, que nem eu, que estou chegando agora, aqui nessa casa, eu só tenho a, a desejar sorte, para nós, e para todos, já, que já tem costume aqui, deixar essa sorte, ao prefeito Marcones, que ele começou agora, ele vai ter uma batalha pela frente, porque o nosso município, tem muito problema, e ele, vai tentar, selecionar, esses problemas, nós estávamos falando, o senhor falando do milho, é porque, ficam só, o tempo vai passando, os animais não esperam, aí chama para lá, faz cadastro, vem cadastro, ficam só nesse, bota para lá, bota para cá, é igual o financiamento, do Banco do Nordeste, dizia, pega o, a DAP, na, na Emates, aí o cara ia lá, o banco já ligava, para a Emates, e não recebia mais DAP, e aí ficava, não saiu, esse, financiamento, para o pessoal escapar, os animais, esse milho da Conab, começou com 40 sacas, foi baixando, está em 10, rapaz, 10 sacas, em 60 e 60 dias, que eles estão botando em 60 e 60 dias, só se o cabo criar galinha, se criar galinha, dá para salvar as galinhas, mas gado não dá não, é, a verdade é essa, outra coisa, eu vou falar aqui, é o secretário, desejar a sorte aqui, os secretários, a Netrajano, aos outros secretários, e pedir para o secretário, que eu recebi uma ligação, reclamação, o secretário de obra, que por causa de alguns vândalos, que quebraram a torneira, ou então, lava carro, lá na vila, aí o pessoal dos patos, não tem água encanada, vem pegar água, ali naquela torneira, do posto de saúde da vila, aí, por causa de quebraram, ou lavam carro, alguma coisa, aí, eles tiraram a torneira, o pessoal dos patos, vem pegar água ali, para beber, porque não tem água encanada, nos patos, e o pessoal vem pegar nos baldes, em garupa de bicicleta, para vir pegar para beber ali, e tiraram a torneira, de lá, dos patos. Você me dá uma parte aí, nobre vereador? Na hora. Olha, é o seguinte, eu também recebi duas ligações, depois que eu estou aqui, nessa casa, e eu queria só, é, pedir a compreensão, do secretário, eu não sei se foi tirado, ou se foi, é, alguém que quebrou, eu sei que tem aquelas pessoas, que dificulta o trabalho, de quem, pensa no, no social, em ajudar, porque ali, já foi feito, várias denúncias, de pessoas que vão, lavar carro, lavar mota, tomar banho, desperdiçar água, mas nós temos que, pensar, na situação que está, é, aquele pessoal dos patos, realmente você, é, falou uma coisa, que eu estava me lembrando, de, pedir, pedir, que fosse, visto com carinho, essa situação, até que, seja resolvida a questão, do abastecimento, que nós sabemos que, é, existe um projeto, que vai atender, aquela população ali, dos patos, mas até chegar, é, embora que, o secretário, ou o município, pode fiscalização, peça, a quem precisa da água, para moralizar, porque nós temos que pedir, as pessoas, para ajudar, porque não é só, o poder público, que pode, é, fiscalizar, não, as pessoas, que precisam também, podem fiscalizar, e ajudar, porque, na hora que tira, aquilo ali, vai prejudicar, muita gente, porque tem aquelas pessoas, que até, às vezes, usa, desperdiça, já na intenção, de que seja tirado mesmo, mas aí, eu peço, é, junto a você, que, o município, ao secretário, que veja com carinho, essa situação, e muito obrigado pela parte. Obrigado, obrigado pela fala, vereador, nobre vereador, Paulo Maciel, e é só isso, que eu tenho a falar, e obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. O próximo vereador escrito, o nobre colega, vereador, Paulo Marcel de Oliveira. Senhor presidente, eu tinha até pensado, de retirar, porque eu sei, que está, já avançado, o tempo, mas, já que, eu não pedi antes, eu vou, é, parabenizar, pelo menos, ao nosso presidente, que está aniversariando hoje, e dizer que, nós estamos, voltando aos trabalhos, e, eu sei, que tem muita coisa, a ser discutida, já, eu ouvi, os colegas vereador, o prefeito, Marcones, falando de, de, uma situação, que eu até, tinha conversado, com os colegas vereador, que é depois, que nós voltassem a essa casa, nós, discutir, e tentar, a resolver, porque não dá mais, para continuar, só ouvindo, explicação da Cajés, porque nós sabemos, que foi, voltado, nesta casa, nós vereador, temos uma, uma, uma parte de culpa, e, portanto, eu acho, que está na hora, de nós vereador, se juntar, com o prefeito, que está na intenção, de, que seja resolvida, essa situação, da Cajés, porque, todo dia, aparece as pessoas, cobrando, e, eu sei, que, a Cajés, local, não tem como resolver, isso é uma situação, que tem que vir, que tem que vir de cima, porque tem que fazer, ampliação, e que, para isso, na época, que a gente voltou, foi discutido, que, talvez, em umas três reuniões, a Cajés, prometendo, que ia ampliar, ia fazer caixa, de elevação, lá no alto, do Valdon, ia puxar, uma outra rede do Rio, e nada disso foi feito, então, está na hora, de nós vereadores, se juntar, ou ela cumpre, com a obrigação dela, ou nós vereadores, podemos fazer, sem efeito, essa lei, que nós votamos a favor, isso não pode continuar, a Cajés, ela, pegando só, o bom, que é, o coração, de onde tem mais, rico uso, que é o centro da cidade, recebe o nosso dinheiro, vai embora, e sem ter compromisso, porque eu sei, se ela tem, nós votamos, mas com, ela tendo o compromisso, de resolver, os problemas de Tabuleiro do Norte, quando a gente, queria uma parte, se possível, pois não, eu fico feliz, que a gente, uma das propostas, que eu, apresentei na campanha, era de levar, né, a água potável, a todo o município de Tabuleiro do Norte, e, usando a tribuna, na sessão, da passagem de ano, o prefeito Ednardo, também colocou, e assim como o Lula lançou aquele programa, Luz para Todos, parece que tem um programa do governo federal, de água para todos, então, nada melhor, mais oportuno, do que esse momento, que nós estamos vivendo, essa situação, ao longo dos anos, e principalmente um ano desse, como a Seca, que está aí, e nós, aproveitar a oportunidade, sabe, novo vereador, essa casa, e o prefeito, indistintamente partido, mas nós corremos atrás, desse recurso, sabe, Paulo, com projetos, e, não discriminar ninguém, procurar atender, as comunidades mais carentes, que, às vezes, por incrível que pareça, tem comunidade aqui no aluvião, que a gente pensa que está na margem do rio, está tudo bem, tem comunidade como ali, Patos, Vazeiro, e tem a comunidade do Altim, que não tem o abastecimento dessa água, então, eu acho que nós temos que, aproveitar esse momento, esse programa do governo federal, e correr atrás dos projetos, porque nós não podemos perder essa oportunidade, porque a água, é o maior bem, né, nessa vida, que você pode, porque sem água não tem vida, né, eu agradeço a, boa parte. Permite uma parte também, pois não. Eu gostaria de dar uma contribuição nesse, nesse debate, no sentido de que, é, é, é muito fácil de se observar, de que a Cajesse, ela coleciona reclamações, no município de Tabuleiro, eu tenho dito que talvez a Cajesse, receba mais reclamações, do que a própria prefeitura, e ela, se destina a cuidar somente, do abastecimento da água do município, mas há um prometimento da Cajesse, de fazer um investimento, em algo em torno de 7 milhões, aqui no município de Tabuleiro do Norte, a Cajesse tem alegado, de que o município cresceu muito, e que ela está operando no limite, houve um crescimento muito grande, da área urbana de Tabuleiro do Norte, e que ela está operando no limite, e que nesse ano de 2013, é, há essa promessa, desse investimento pesado, na melhoria da qualidade do abastecimento. No tocante, o programa Água para Todos, que toca o vereador Chicão, hoje pela manhã, aconteceu uma reunião lá no IFCE, aonde o pessoal do CISAR estava presente, o CISAR é o Sistema de Abastecimento Rural, e discutindo exatamente o programa Água para Todos, se vocês observaram na fala do prefeito Marcondes, até o dia 20 de fevereiro, o município tem que, vai ter que apresentar a SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, toda a demanda de abastecimento d'água, da zona rural do município, para que Tabuleiro possa ser contemplado, com o programa Água para Todos. Eu acredito, piamente, que o Tabuleiro, que já foi beneficiado, com o programa Luz para Todos, e hoje é um município universalizado, nós também poderemos alcançar, essa, o município também, ser universalizado, na questão do abastecimento d'água. Obrigado, vereador. Colegas vereador, o que eu acho, é que nós, já, vem há muito tempo na discussão, só em discussão. E eu acho que a Cajé, sem haver uma pressão dessa casa, ela vai continuar, por mais, talvez uns 10 anos, só com o resto. Por isso que eu acho, que nós, vereador, e agradeço ao presidente dessa casa, que já está se prontificando, de trazer o pessoal da Cajé, para que isso seja discutido, e nós conversar com as pessoas, que têm a condição de resolver. Eu sei que o nosso prefeito Marconi, ele está muito bem intencionado, mas nós já sabemos, nós que já temos vários mandatos, sabemos que dar conversa, para a ação, tem uma diferença muito grande. E o Marconi, prefeito de Itabuleiro do Norte, nós sabemos que ele tem a maior da boa vontade, de resolver esse problema, mas que não é fácil. Não é fácil, porque o Itabuleiro do Norte, hoje temos sistema de abastecimento d'água, em vários locais de Itabuleiro do Norte, mas isso, todos eles, têm problema. Por quê? Porque é a prefeitura que toma de conta, muitas vezes não quer prejudicar a família A, a família B, e fica naquela história de, um tem demais, o outro não tem nada, que se você andar no município de Itabuleiro do Norte, você vai ver o tamanho dos desperdícios d'água. Eu não sou contra, já disse isso várias vezes, que você levar água, para um cercado para atender o rebanho ao gado. Mas eu sou contra os desperdícios. Nós sabemos que tem várias pessoas que não respeitam ao seu vizinho, ao seu amigo, que fica mais lá na ponta. Ele tem na água para ele, e o resto é que se dane. Isso é que precisa da cajesse, que toma de conta do nosso, do nosso, só o coração aqui da cidade. Pega só o nosso dinheiro e leva. O que a cajesse investiu durante esse ano todo, porque ele só levava o nosso dinheiro. Porque pelo que eu sei, daqui para o entroncamento, aonde pega a água ali no Juazeiro, dá o quê? Uns três quilômetros. E ela sequer trocou essa tubulação toda. Aqui para chegar na Vila dos Remens, ainda não tem local ainda, com a tubulação de 30 anos, ou não sei quantos anos atrás. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para Tabuleiro do Norte, pela incontidade de dinheiro que é levado de Tabuleiro do Norte. E o que é que a cajesse está investindo em Tabuleiro do Norte? Eu acho que com todo o empenho que o nosso prefeito está tendo, mas nós vereadores, nós temos que tomar uma posição, uma posição de conversar e conversar sério. Essa cajesse. Vereador Paulo, só um complemento aqui. Eu acho que essa discussão, a gente tem que trazer constantemente até que seja resolvido, sabe, senhor presidente. É porque se o município fez um contrato com essa empresa de 30 anos, eu acredito que eu estive procurando saber aí, não me disseram datas realmente, parece que está com 11 anos. Então, se você assumiu um contrato com o município, está com 11 anos, ele não fez nenhum investimento, ele agora ou se organiza, então nós vamos caçar esse contrato. É. Agora nós vamos caçar esse contrato. se eles não se... E isso no curto prazo. Nós fizemos uma reunião com um rapaz da Regional, lá no bairro das Poblade, e realmente a gente já está vendo efeito de um trabalho que está sendo feito aqui pelo prefeito Marcones, pela mobilização da própria sociedade, ligando para a rádio, cobrando. A gente também já entrou com esse recurso aí. Eu acredito que agora ou nós ajeitamos ou nós rachamos esse negócio. Porque nós sabemos que em Limoeiro é o SAI, o SAI e quem? Em São João, Morada Nova, Tabuleira e a Cagessi cheia de problema. Eu acredito que agora, Paulo, nós unidos, ou nós organizamos esse abastimento d'água aqui na periferia, na sede do município, ou nós vamos caçar esse contrato. É só isso. Muito obrigado. Eu quero dar uma parte. Só para complementar o discurso de Vossa Excelência, na oportunidade última que estivemos lá na Cagessi, a gente conversava com o doutor Tancredo, e ele nos informava que nós, na próxima sessão, dia 25, nós já iremos, em conjunto, os 11 vereadores, apresentar um requerimento para agendar uma data e irmos a Rússias e agendar uma data para que ele venha a Tabuleira. Agora, é interessante que a população de Tabuleira do Norte, principalmente aquelas que são mais prejudicadas, participem. Esse local aqui, eu não acho muito apropriado pelo espaço. Então, a gente irá discutir com uma comissão com o pessoal da Cagessi, e eu lembro de um detalhe, é que no contrato, que eu já vi muitas vezes, o contrato, ele era revisto a cada cinco anos. Então, o Legislativo tem uma certa culpa, a população e o Executivo também. Então, nós temos esse compromisso de cobrar, eu dizia para o doutor Tancredo, que ele iria ser convidado para participar, porque eu lembro que nós entregamos aqui nessa casa mais de 600 assinaturas no abaixo-assinado. Se agendou-se uma audiência pública e simplesmente os responsáveis lá de Fortaleza simplesmente não deram. Na ocasião, o promotor confirmou presença, a câmara ficou tudo acordada e simplesmente o pessoal da Cagessi não deram satisfação. Então, nós iremos, é por isso que eu quero convidar os colegas, aqueles 11 vereadores, aqueles que puderem nos acompanhar para a gente ir na audiência russa, a gente irá lá para acertar com ele a data e aí a gente programar no clube ou num outro local que dê espaço para a população participar. Eu agradeço a parte de vossa excelência. eu a quem agradeço porque essa questão desse sistema de abastecimento d'água, se a Cagessi tomasse não só o tabuleiro do Norte, mas todo o município e botasse medidor, tinha como resolver. Eu tenho aqui e eu tenho certeza que os colegas vereadores se lembram de um problema que nós tivemos lá na Chapada do Apudi e eu vivia convidando o senhor prefeito para ir lá e ele disse eu vou e reunir com o pessoal lá para resolver. Eu disse pois vamos lá. Aí a gente foi. Quando chegamos lá muita gente, muita gente, mas partindo foi para a briga. ninguém escutava o que a gente falava e todo mundo aí o Ednardo foi disse olha vamos descer daqui vamos desligar a doutora. Desligar que aí de repente eles conversam direito. Foi só o que deu. Desligou e qual era a proposta? Conversar com o promotor de justiça. E é tão aprovado que se se organizar tem água para todo mundo que quando o promotor chamou e conversou com aqueles que era mais exaltado que eram os beneficiados era o que nunca queria conversar. Se estava bom para eles o restante é que aí ele o promotor foi disse como é que era a situação lá sabe o que foi que aconteceu? Lá só era atendida essa doutora 50% do povo e rodava direto. Passava de 60 dias sem parar. Só parava quando precisava dar manutenção. O motor quebrava tinha que trocar alguma coisa. Tinha que desligar sexta o final de semana sexta-feira e sábado e domingo porque tinha água em todo o canto. Por isso é o que eu digo se com o município tomando de conta pode ter certeza que vai ter reclamação direto e o povo desassistido. Mas tem que passar e nós vereador cobrar porque a Cagessa quem é que não se lembra aqui em Tabuleiro do Norte no nosso primeiro mandato aqui que era só aqui o centro da cidade toda reunião era lotada de gente aqui pedindo porque na minha rua não tem água aí essa casa começou a cobrar que a Cagessa botasse medidor começou a botar medidor medidor hoje a água graças a Deus que já tem em vários cantos e não foi feita ampliação daquele tempo pra cá não por isso que eu acho que o que está faltando é a Cagessa tomar de conta e fazer alguma coisa se não dá pra atender a todo mundo que faça ampliação que faça o que eles prometeram garantir através do que a gente botou que ia fazer essa caixa de elevação lá no alto e fazer várias rede pra melhorar a situação e daí pra cá não foi feito nada outra coisa que eu não sei se vocês observaram foi trocado quase todos o pessoal que já era acostumado uns se aposentaram outros saíram que eu me lembro que aqui na Cagessa de primeiro sempre você via um funcionário quando tinha dificuldade vamos dizer na nas popular ou na cooperativa eles ficavam com as chaves grandes vêm muitas vezes fechando fechando pra um lado pra dar condições da água chegar com mais força em alguns bairros hoje ninguém vê mais ninguém fazendo isso eu não sei se tá ligado geral pra todo canto que aí não vai pra canto nenhum fica só rodando no centro eu só sei que na cooperativa e na popular a situação é séria e eu queria dizer a vocês colegas vereadores se nós não tomar posição vai continuar desse jeito por muito tempo porque se não tomar uma medida séria nós vereadores temos condições de fazer isso aí é só essas minhas palavras muito obrigado antes de chamar o próximo morador eu queria justificar a ausência de sua excelência o seu vice-prefeito João Arthur Freitas Santos Costa que está representando o senhor prefeito municipal José Marcones Moreira na posse dos membros do tribunal de conta do município em Fortaleza convido o novo vereador Raimundo Luceu de Sousa Sena para o uso da palavra senhor presidente senhores vereadores ouvintes da rádio nativa FM eu sei que há um avançado na hora mas nós que somos principiantes e estreantes nessa casa gostaríamos de nessa abertura dos trabalhos levar também a nossa mensagem aos que estão presentes e a sociedade de tabuleiro do norte dizer que por muitas oportunidades nós estivemos aqui na tribuna dessa casa seja como assistente ou usando a tribuna e sempre que usei a tribuna da câmara fiz questão de ressaltar do espaço importante que é essa tribuna que proporciona a sociedade ao cidadão por de um modo geral a oportunidade de debater os mais diversos temas os mais diversos problemas que existem no seu da sociedade de tabuleiro do norte e aí nós chegamos convictos de que a sociedade exige de nós os parlamentares dessa casa um debate de alto nível um debate de qualidade um debate propositivo um debate produtivo e que nós possamos fruto do debate encontrarmos alternativa apresentarmos sugestões para tantos problemas como existem nesse município e nós conclamamos como disse aqui o vereador chicão a sociedade que possa participar que venha para essa casa eu vejo com muita tristeza a ociosidade que é a tribuna popular eu tenho comentado anteriormente que nos últimos anos a tribuna popular ela ficou ociosa a sociedade tem o espaço de participar e abdicou mão desse direito e aí essa casa no meu entendimento na reforma regimental que fez quando ampliou o tempo dos parlamentares dos vereadores cometeu um erro ao reduzir o tempo da tribuna popular para os representantes tanto da pessoa jurídica como da pessoa física e aí eu quero informar a sociedade e a casa que nos próximos dias estarei apresentando um projeto de resolução para que nós possamos buscar um entendimento com os vereadores e aumentar esse tempo de cinco minutos para as pessoas físicas porque no meu entendimento cinco minutos para um cidadão que se inscreve nesta casa para usar a tribuna popular é tempo insuficiente para expressar o seu sentimento para trazer e discutir com os vereadores um tema então já fiz contato com a assessoria ele já me disse que é através de uma resolução e eu já de antemão peço o apoio dos vereadores para que nós possamos mudar e dar um tempo maior ao cidadão na tribuna da câmara já concedo a parte vereador consciente de que é claro que o cidadão não pode ter as mesmas prerrogativas que tem o vereador mas que o tempo de cinco minutos no meu entendimento ele é muito limitado para quem quer passar uma mensagem concedo com muito prazer o aparte vereador Chicão alô nobre colega do seu o senhor está sendo muito feliz é uma das coisas que eu queria colocar mais pelo a circunstância do tempo né a gente vai dar um branco mas era um assunto que eu também estava já me propondo apresentar numa próxima sessão que realmente é como diz aqui é a casa do povo tem esse espaço para a sociedade organizada participar e como eu disse vossa excelência foi é uma proposta recentemente né ampliar o espaço o tempo do vereador que era de 10 minutos agora para 20 minutos eu concordo plenamente com vossa excelência que deve ser também alterado esse tempo que se dobra assim como se dobrou o tempo do vereador ou seja a pessoa física tem direito de 10 minutos e a pessoa jurídica de 20 minutos isso é questão de bom senso tem pessoas que dão um recado em 3 minutos mas tem situações mais importantes que requer demanda mais um pouco de tempo eu quero só parabenizar pela sua iniciativa e dizer que concordo plenamente com vossa excelência muito obrigado eu agradeço pela parte incorporo aqui a nossa fala e dizer que nós estaremos discutindo com os colegas nas próximas sessões e e conclamar a sociedade para participar conosco e pedir a compreensão da sociedade porque muitas vezes nós saímos para os olhos da sociedade da condição de edil de parlamentar de vereador e somos vistos como executores de programas executores de obras muitas vezes e aí eu peço essa compreensão da sociedade que cobre do parlamento mas que cobre do parlamento aquilo que é a obrigação do parlamento porque nós estamos começando a ser cobrado por ações que não são da alçada do parlamento e sim do executivo nós estamos aqui como colocou os vereadores para fiscalizar para legislar criar lei para reivindicar apresentar requerimentos e aí ontem lá na rádio nativa uma pessoa me liga e diz Lucieldo o canal da Vila José Mendes está entupido o que é que você vai fazer? então o que eu posso fazer foi o que eu fiz hoje apresentar um requerimento cobrar do secretário de obra que possa resolver o problema porque as pessoas muitas vezes vê no vereador que é ele que tem que fazer a obra é ele que tem que ir lá e mandar alguém limpar o canal então nós temos uma limitação do nosso poder nós não temos o poder da execução eu tenho dito e quando andava nas campanhas políticas que as pessoas me cobravam eu dizia olha se Marcondes ganhar a eleição o dono da caneta será ele e o que eu posso prometer é pisar nos pés dele é cobrar dele é reivindicar dele eu não posso prometer que vou fazer obra tal que vou resolver problema tal porque o vereador não executa e quem executa é o município então peço a compreensão da sociedade nesse sentido de maneira que quando uma pessoa lhe procura lhe trazendo um problema eu fico grato porque a pessoa vê em você a possibilidade de resolver aquele problema mas que nós temos que tirar e tirar essa incompreensão muitas vezes de que o parlamento executa quando na verdade isso cabe ao nosso executivo há uma esperança viu vereador Tonas Chicão Edicélio Marcos da sociedade eu sinto isso nas ruas com a presença dos novos vereadores e nós vamos aqui mesclar nós que somos estreantes com os mais experientes no sentido que a gente possa corresponder a perspectiva que se gerou na sociedade de Itabuleiro do Norte só para complementar o discurso de vossa excelência ontem duas senhoras me procuravam para que solicitassem a questão da limpeza do canal ali da vida de Zé Mendes e eu dizia para elas que na lei orgânica existe um direito que todo cidadão tabuleiro tem do uso da tribuna popular e ela ficou de procurar essa casa já na próxima semana eu concordo plenamente com vossa excelência que eu dizia para ela que é interessante que ela viesse a essa casa porque isso é um direito que tem mas que também seria interessante que ela se dirigisse à secretaria de obras para quando chegasse aqui já dizer que solicitou também a secretaria de obras concordo plenamente com vossa excelência e parabenizo pelo discurso de vossa excelência agradeço a parte e dizer outra coisa senhores vereadores e para a sociedade eu observei durante quase oito anos a angústia da vereadora Lurdinha do hospital que cobrava incansavelmente a a a pavimentação lá da rua francisco angélica que é exatamente a rua onde ela mora e aí o deputado tem emenda o governador Cid Gomb criou aqui algumas emendas para os deputados estaduais senadores tem emenda os vereadores não tem eu até exemplificava eu tenho certeza que se a vereadora Lurdinha tivesse direito a emenda como tem um deputado estadual e tem um deputado federal ela já teria alocado recursos para resolver o problema da pavimentação da rua dela no entanto os vereadores sofrem essa angústia porque eles são aqueles que estão mais próximos do povo e não dispõem desse mecanismo que dispõem os outros parlamentares eu gostaria também de me ater aqui aos primeiros dias da administração do prefeito Marcones tenho observado na pessoa de Marcones muito antes de assumir a sua boa intenção os seus sonhos os projetos o que você pensa para esses próximos quatro anos há aqueles que estão pessimistas viu Marcones com a sua administração há os que estão otimistas e há os que fazem até previsão desastrosa mas a coisa está só começando e isso já foi feito com outros companheiros quando chegaram ao poder como foi o caso do presidente Lula e ao final do governo nós demos uma resposta positiva à sociedade brasileira então acredito na sua pessoa acredito na sua capacidade de gestão e acredito que ao final do seu mandato você dará uma resposta positiva ao povo de Tabuleiro do Norte sei da dificuldade que você vem enfrentando no início do mandato com essa questão do bloqueio do INSS não foi só em Tabuleiro mas o Bessa lá em Quixeré está com esse problema o Weber lá em Rússia está com esse problema o Paulo Duarte está com esse problema em Limoeiro do Norte isso dificultou o Acácio lá em São João isso dificultou o início da sua gestão mas eu vi no prefeito Marcondes uma coisa diferente dos outros prefeitos ele não desconheceu as dívidas teve prefeito que chegou a dizer e a usar o adagio popular de quem pariu Mateus que balança o prefeito Weber foi um deles que não vai pagar dívida do prefeito anterior o Acácio disse na posse dele perante o prefeito Zé Carlos que não vai pagar as dívidas do Zé Carlos no entanto em nenhum momento eu vi o prefeito Marcondes desconhecer a dívida da gestão anterior e vi o esforço que fez o prefeito Marcondes para pagar os servidores municipais houve um esforço infelizmente por conta desse bloqueio não foi possível pagar 100% da folha mas tenho certeza de que se tivesse não fosse esse bloqueio 100% da folha dos servidores de dezembro que não é conta da gestão do prefeito Marcondes teria sido pago só uma parte aí é importante que a gente observe que o servidor público não é não foi servidor do prefeito passado nem é servidor do prefeito atual é o servidor do município é importante ele tem mais do que a obrigação realmente de reconhecer a dívida porque a dívida não é do prefeito atual nem do passado a dívida é do município exatamente vossa excelência reitera o que eu tenho dito que o prefeito Marcondes não teve essa dificuldade de reconhecer a dívida dos gestores anteriores tem muitos municípios aí que está dois meses atrasado e o prefeito já disse que não vai pagar então eu quero só ressaltar essa questão a diferença como alguns prefeitos tratam a coisa pública e o prefeito Marcondes já inicialmente deixou esse recado de que quer tratar a coisa pública com responsabilidade quando está reconhecendo que a dívida não é dele nem é de Adinar é uma dívida do município e foi feito um esforço nesse sentido infelizmente por conta do bloqueio nem todos os servidores foi possível ser pago agora em janeiro acompanhei algumas reuniões nas comunidades ao lado do prefeito Marcondes que está discutindo com as associações e buscando também caminhos para alguns problemas que existem nas comunidades eu espero Marcondes que em breve você possa estar mandando aqui aquele projeto hora máquina né que a a zona rural os agricultores do município tanto cobra que é a questão da hora de trator já que não tivemos nos últimos anos da administração do prefeito Adinardo a hora de trator que a gente possa ter na sua administração eu aproveito a sua presença para pedir o que pediu o vereador Chicão que nos dê tempo de analisar os projetos que você mandar para essa casa para que a gente não vote às pressas muitas vezes sem o conhecimento total daquilo que está votando até para manter a boa relação entre executivo e legislativo e quero dizer que estou otimista no tocante a questão da habitação quando Sidney participava ontem na rádio ao lado de Cleudo falando da questão da habitação rural acredito que ao final desses quatro anos na parceria Prefeitura Facotan e RDSS Sindicato e outras instituições nós vamos reduzir o déficit habitacional de Tabuleiro do Norte e aproveito o final da minha fala para parabenizar o presidente da casa vereador Marcos Aurélio pois não vereador Toma eu gostaria da palavra pois não falando nós estamos falando em rua eu gostaria de pedir ao prefeito Marconi da administração que regularmentasse os documentos daquela rua que é vendida pela caixa a caixa econômica que o correio não vai até lá e as correspondências não vai nem a letra da casa vai para a casa da pessoa que comprou a casa aí a pessoa só paga atrasado aí desce um jeito naquela rua que eu moro lá também e nós não recebemos obrigada obrigada vereador Toma por sua participação então eu quero eu quero parabenizar viu Marcos presidente Marcos quero parabenizar a vossa excelência repetindo o que disse aqui na sua posse de que pela a bagagem política que vossa excelência carrega de quem foi secretário de quem foi secretário de quem foi assessor dessa casa de quem presidiu um partido importante aqui em Tabuleiro como é o PMDB vossa excelência reúne condições suficientes para ser um presidente à altura da casa aproveito também e quero parabenizar a minha mãe que amanhã também ela faz aniversário uma agricultora uma mulher lá do mato e que hoje sinto muito orgulho de ver o filho dela como tribuno dessa casa no mais é agradecer desejar uma boa tarde antes de chamar o próximo orador agora gostaria de informar que a Rádio Nativa FM está transmitindo ao vivo para todo o Brasil pelo site da rádio www.nativafm.radio.br gostaria de convidar a primeira dama professora secretária de trabalho e ação social professora Elisabeth de Freitas Maias para se dirigir aqui ao plenário e se juntar aqui o nosso senhor excelência senhor prefeito municipal José Marcondes Moreira eu gostaria de justificar e já pedi ao nobre vereador Pedro Ferreira Pedro Nogueira Ferreira e queria encarregar pedir a vossa excelência de representar esse poder legislativo em parceria com a secretaria de obras secretaria de finanças é a incumbência do poder legislativo a questão de denominações de ruas artérias do município do Tableto Norte se vossa excelência concordar e representar esse poder legislativo do trabalho conversar com o prefeito Marcondes e vossa excelência representar esta casa de fazer um levantamento de várias ruas sem denominações oficiais para que esta casa venha a denominar aquelas ruas que ainda se encontram sem denominação oficial o próximo morador inscrito é o nobre vereador Maurílio Cadeira de Almeida boa tarde senhor presidente boa tarde aos nobres vereadores boa tarde senhor prefeito senhora primeira dama boa tarde a todos os assistentes aqui presentes meu presidente do partido Claudemir de Almeida boa tarde também boa tarde a todos os assistentes da TV Javá boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Nativa FM e pelo site da Nativa FM também senhor presidente inicialmente eu queria dar os parabéns a vossa excelência que hoje faz aniversário parabéns muitas felicidades muitos anos de vida não só para você como para o nosso nobre colega vereador Chico Hilário que fez aniversário há dois dias atrás no dia 16 queria também desejar os parabéns muitas felicidades senhor presidente queria também parabenizá-lo pela pela eleição da Câmara por ter ganhado as eleições para presidente sempre primo nesta casa a gente tem que deixar os pormenores lá por baixo aqui é outra atividade é que a gente está é imbuído nas questões do nosso município e queria dizer para você senhor presidente que estamos aqui para conduzir da melhor maneira possível nosso legislativo tendo o senhor à frente desta casa tenho certeza que com a experiência que a Célice tem vai superar todas as expectativas geradas até então queria que no final deste mandato presidente o senhor tivesse obtido o êxito que todos estão esperando e com certeza o vereador Naurides Gadelha eleito pelo mesmo palanque está aqui também ao lado para se necessário dar sua contribuição tenho certeza que todos os nobres vereadores aqui presentes tem esse mesmo interesse senhor prefeito Marcondes queria também parabenizá-lo já depois da posse a gente se viu poucas vezes estamos se vendo agora queria que tenho certeza das grandes dificuldades que o senhor você já está enfrentando né mas isso é o início tudo vai se normalizar o prefeito Ednardo quando começou começou com grandes dificuldades mas superou todas e eu tenho certeza que com excelência como prefeito deste município João Arthur como vice-prefeito e esse secretariado já todo escolhido vão ter todas as oportunidades para fazer um bom governo nos palanques sempre prefeito Marcondes como vice candidato a vice como candidato a prefeito sempre usava uma palavra que era muito muito identificada com ele chama-se projetos sempre o prefeito Marcondes usou essa palavra projetos e projetos tem que ter né José senão não há uma boa administração tenho certeza que as vezes que você for a Fortaleza levando projetos as vezes que você for a Brasília levando projetos tenho certeza que o retorno é recurso para o nosso município e quero dizer com toda convicção e honra em tê-lo como prefeito do meu partido partido dos trabalhadores de que estarei sempre ao seu lado para todas as dificuldades todas as virtudes do seu governo e pode contar com o vereador Naurice Gadelha porque foi para isso que eu fui eleito no município foi para conduzir da melhor maneira o nosso mandato e para ajudar no que for possível a administração municipal nossas atividades parlamentares elas não mudam o vereador Luciano vai me desculpar mas tem coisa que eu não vou concordar com vossa excelência porque a porta do vereador ela é sempre batida e sempre que a pessoa procura o vereador é atividade exclusiva do poder executivo infelizmente nós somos um canal que liga a população ao poder executivo e a gente tem que driblar e conduzir da melhor maneira possível porque só chega os pedidos ao prefeito a maioria através do vereador que não é a atividade inerente do vereador que é as situações de execução de obras dentro do município mas nós estamos aqui para colocar tudo no papel e encaminhar o senhor prefeito estamos aqui para elaborar projetos para fiscalizar nós precisamos fiscalizar muito tem muitos recursos aquilo que já estão implantados dentro do nosso município que a gente tem por obrigação verificar se realmente aqueles recursos foram aplicados e com essa câmara com mais duas cadeiras que por pouco nós não ganhamos mais duas foram poucos habitantes que nós perdemos mais duas cadeiras e com onze cadeiras hoje eu tenho certeza que fica mais fácil da gente chegar até os problemas vereador quando pois não pois não vereador me permite uma parte primeiro eu quero eu quero cumprimentar vossa excelência lhe parabenizando pela demonstração de maturidade política que dá quando observei no início da sua fala que vossa excelência ao se dirigir o prefeito Marcones disse que está disposto a colaborar com o seu governo e com o bom andamento das coisas desse município alguns talvez acreditassem que vossa excelência chegaria a esta casa já chutando balde no clima de racha como muitos apostavam então vossa excelência ao contrário de alguns que pensavam vossa excelência chega dando uma demonstração de maturidade de espírito público e está com a disposição de colaborar com o governo do prefeito Marcones evidentemente claro naquilo que está de encontro com o interesse da sociedade de tabuleiro e quando eu coloco e peço a compreensão da sociedade não é dizer que as portas estão fechadas e fico feliz como ressaltei na minha fala na tribuna da câmara quando alguém me procura porque quando alguém me procura é por ver em você entender que através de você há a possibilidade de ser resolvido aquele problema o que eu pedi foi que a sociedade de tabuleiro compreenda que o parlamento ele não tem o poder da execução nós temos o poder de reivindicar de requerer através dos requerimentos de apresentar projetos de fazermos a fala muitas vezes tem que ser duro na tribuna da câmara para cobrar do prefeito né então é que a sociedade compreenda que esse papel da execução cabe ao executivo e que muitas vezes os vereadores e vossa excelência sabem disso muito mais do que eu porque é vereador a três mandatos nessa casa fica angustiado você cobra apresenta requerimento e muitas vezes não é atendido e aí é você quem está quem está mais próximo do povo né e é muitas vezes leva uma pancada até injustamente mas eu agradeço a vossa excelência pelo APAR e lhe parabenizo pelo discurso que faz nessa manhã muito bem a gente que agradece as palavras do nosso colega Luceldo que só faz a brilhantar mais o nosso discurso mas voltando para as atividades do vereador né infelizmente só tem um prefeito na cidade enquanto que nós temos no poder legislativo 11 vereadores então fica mais fácil o povo chegar a nós do que ao próprio prefeito que se o prefeito for abrir as portas para atender um por um todo santo dia não faz outra coisa a não ser atender o povo e nós como representantes legítimos do povo nós temos que criar esse canal que já existe essa canalização do poder executivo com o vereador mas tenho certeza que Marcondes com sua equipe sua esposa primeira dama dona Elizabeth Freitas que também já é aposentada na educação tem uma grande experiência em lidar com o povo tenho certeza que quando encerrar esse mandato tem tido um saldo bastante positivo e significativo para o nosso município queria também me irmanar na questão da Cagesse essa questão já vem de muito tempo o presidente hoje Marcos Aurélio já vem vendo essa dificuldade porque foi secretário de administração e eu aqui solicitei até que fosse realizada pela presidente Lindal uma audiência pública trazendo os verdadeiros responsáveis pela Cagesse para debater junto com a gente vereadores o poder executivo e a sociedade em geral e até hoje não foi realizada essa audiência pública aqui na Câmara então o presidente Marcos Aurélio a título de sugestão já sugiro que de imediatamente já convoque né as autoridades que fazem a Cagesse para que se marque uma data e se realiza uma audiência pública para que a gente possa na realidade ouvir dos representantes da Cagesse o porquê do não cumprimento do contrato aqui firmado no município Tabuleiro do Norte só uma parte eu aproveito e estendo a vossa excelência o convite para conosco se deslocar a data índia a acertarmos de dirigirmos a gerência regional de Russas para que possamos conversar com o doutor Tancredo que é o gerente da regional de Russas a gente faz questão que vossa excelência participe conosco lá também isso é para reforçar a vinda deles aqui porque o fundamental presidente é que a sociedade esteja aqui presente numa audiência com os representantes da Cagesse porque a gente ir lá é fácil porque ele vai ter que atender mas eles virem aqui eles vão ter que ouvir da sociedade o que é a necessidade e qual é a dificuldade a grande dificuldade que está tendo o nosso município diante do abastecimento da água né então eu estarei sempre à disposição queria agradecer por minha escolha nas comissões eu não tive nem como me dispor mais ainda porque não fui convocado quando veio já veio a relação pronto estou de acordo com com toda a escolha dos membros das comissões e queria dizer que sempre estarei dentro dessa casa à disposição do nosso município isso aí a população do tabuleiro já sabe desde o início do meu primeiro mandato e sempre eu deixo meu partido lá embaixo eu só subo aqui com espírito de homem público só faço aqui na câmara legislativa apenas as coisas que vem em direção às benfeitorias do povo do nosso município senhor presidente era só essas minhas palavras muito obrigado o último orador escrito sua excelência o nobre vereador João Antônio Viana senhor presidente colegas vereadores público aqui presente eu quero primeiro de tudo falar sobre as indicações que eu entrei com elas aí sobre a sinalização que lá no nosso distrito não tem sinalização e eu aqui estou aqui em frente o nosso prefeito Marcones que ele sempre se promete ajudar muito naquele distrito e eu estou cobrando dele fazer sinalização porque tem havido prefeito Marcones vários acidentes naquela rua e eu acredito que botando as placas para saber qual é a rua principal ou não evita mais de haver aqueles acidentes e também me cobro muito prefeito Marcones é uma zumbada também naquela rua que não tem e sobre os calçamentos é uma ponta de rua que ficou por calçar a gente sabe que no prefeito Ednato calçou muito várias ruas ali naquele distrito mas tem muitas pontas de rua que está necessitando de calçamento e eu acredito que a vossa excelência como vai trabalhar com o projeto vai ter como ajeitar também aqueles calçamentos daquelas ruas e eu como falou aqui o colega Lucindo sobre foi quem tocou no assunto sobre hora de trator é uma coisa prefeito Marcones que nós estamos muito cobrados na nossa região você sabe que é uma região muito tem muito agricultor é sobre hora de trator e a vossa excelência sabe muito bem se não conseguir com as horas de trator muitos assentamentos ali vai fechar as portas porque o povo não tem condições de pagar hora de trator como a gente vê aí que limoeiro tem que xeré sempre todos sempre a cidade vizinha que tem e o povo fica reclamando da gente e eu acredito que a vossa região tem tudo para conseguir a hora de trator voltando para o milho da CONAP prefeito Marcones eu acho uma discriminação muito grande que a gente começou tirando a cota quase toda daquele milho eu mesmo tinha uma cota de cento tantos sacos mas tirava cinquenta na segunda vez caiu para quinze depois caiu para dez e eu estou sabendo que nesse meio de janeiro não tem nada outra coisa prefeito Marcones que eu me admiro é que no Rio Grande do Norte quem tem a cota do milho recebe a cota quase toda recebe a cota toda e nós aqui em tabuleiro não recebe recebe dez sacos de milho como diz aqui o colega vereador não dá nem para criar galinha e eu o Marcones outra coisa também que eu vi ali na Conapa um dia estava com quinze projetos aprovados para sair e até hoje o banco não soltou nenhum projeto eu queria ver como a Vossa Celeste como autoridade prefeita dessa cidade não tem como ajudar o agricultor eu passei lá aqui na cidade passei na base grande e vi um senhor escapando o seu rebanho com o dano de par de arroz e com par de arroz ninguém escapa gado não eu vi de cinco serrei no chão o gado peitando no outro o gado todo caindo no chão aquilo ali vai ser um prejuízo muito grande se não houver um meio de ter como aquele pessoal escapar o rebanho é prejuízo para o nosso município a Vossa Celeste é uma pessoa que tem uma visão muito alta tem como a Vossa Celeste se bulir tem como ajudar a esse povo confio muito no seu trabalho e a Vossa Celeste vem sempre dizendo que vai ajudar naquele distrito e eu quero que você faça tudo por aquele povo só essa minha palavra e muito obrigado antes de dar início a hora do dia atendendo o pedido verbal de Sra. Excelência Sr. Prefeito Municipal gostaria de consultar aqui o plenário para que possamos convidar o Sr. Maurílio Santos apenas cinco minutos de suas palavras para ele passar aqui um pequeno relatório sobre a audiência pública aqui da estrada do Cajueiro então eu vou consultar aqui o plenário serão apenas cinco minutos em virtude de todo mundo do estado de Arco então eu convidaria o Sr. Maurílio Santos representando o Conselho Fraterno em relação à discussão da estrada que liga Morsoró constatando a estrada de Cajueiro a BR 437 o senhor tem a palavra obrigado bom dia a todos e a todas boa tarde eu agradeço a vocês o espaço que essa casa está abrindo para a gente falar sobre uma estrada que é nossa é potiguar mas também que é cearense e dentro desses cinco minutos eu vou procurar falar mais ou menos rápido como é que está a situação da estrada do Cajueiro que eu faço parte de uma comissão lá do Conselho que é uma instituição é uma ONG né que é lá da comunidade de Jucuri que é o município de Morsoró que é exatamente de onde parte a estrada essa casa já nos recebeu em 2010 e a gente já teve aqui uma reunião outra na Câmara de Barauna no decorrer que a gente começou com esse movimento e a outra foi lá em Jucuri com a Câmara de Vereadores de Morsoró que é como diria o cara lá da novela é os finalmentes do trabalho né e dentro dessa sessão lá de Morsoró que é de Jucuri a gente tirou alguns encaminhamentos por sinal o prefeito Marcones estava lá com a gente Naurides aqui a vereadora Linda Alva muitos vereadores daqui estavam o ex-vereador Edson também estava com a gente e a gente elencou 10 itens que o novo presidente está aí com o relatório e para não me não gastar muito tempo é o seguinte desses 10 itens a comissão viu que 5 itens aí são importantes do que a gente já foi trabalhado que a classe política os homens e mulheres públicas do Ceará e do Rio Grande do Norte de onde começa e termina a estrada eles já estão mais ou menos sabendo do movimento só que a iniciativa privada empresários industriais que dependem dessas estradas muitos não estão sabendo e não estão e talvez não atentaram para a importância que essa estrada tem para o desenvolvimento das cidades de Mossoró e também de Tabuleiro e pelas palavras de vocês aqui eu já vi que vocês são um bloco aqui de umas 10 cidades ou 15 que vivem nesse núcleo aqui de Limoeiro e Tabuleiro que também seria interessante ser chamado para a luta né como lá Mossoró também tem o o Médio Alto Oeste que a partir do momento se essa estrada for construída essa BR eles vão trafegar por aqui vindo do Alto Oeste de Mossoró para ir para Fortaleza eles não vão mais por Aracati por lá então acho o seguinte que essa estrada é importante por isso e também pela reta que ela é que eu vim agora para o Bucuxeré a estrada é cheia de curvas sinuosas além daqui ser muito mais próximo é uma reta só quer dizer vai diminuir intensamente os perigos que tem no tráfico então uma das pautas que a gente viu no relatório da gente seria fazer uma grande reunião entre a classe política que já está alertada e o pessoal da iniciativa privada então o que é que o conselho que lá é a instituição que eu faço parte da coordenação está querendo nós estamos agradecendo o espaço e chamando a câmara de tabuleiro e outras câmaras que aqui vizinhas para somar nessa luta e se possível uma reunião entre políticos homens públicos mulheres públicas e a iniciativa privada para a gente a partir agora de 2013 começar a luta pela o asfaltamento dessa estrada portanto é mais ou menos isso eu já estou com um relatório aqui deixou com estou deixando com o Marcos Aurélio o presidente e se vocês interessarem novos vereadores pode distribuir aí eu estou também com meu pendrive aqui se alguém interessar é essa aí é o filtro da nossa luta que foi a última audiência que houve em Jucuri que foi em 22 de junho de 2011 portanto era isso que eu tinha para dizer a vocês e agradecer o espaço e dizer que a nossa instituição também está aberta lá se vocês procurarem lá o Conselho Fraterno vocês precisarem Maurílio Santos e a coordenação está à discussão de vocês dos cearenses que tanto nos receberam bem hoje como da primeira audiência que a gente teve aqui muito obrigado obrigado pela sua presença e a gente agradece e futuramente a gente agenda as próximas reuniões senhoras e senhores vereadores com fundamento do artigo 156 do regimento interno daremos início à ordem do dia solicito do vereador primeiro secretário Raimundo Luceu de Sousa Sena para efetuar a leitura do edital de publicidade de ordem do dia desta sessão que constam edital cumprindo o que estabelece o artigo 60 combinado com o artigo 157 do regimento interno desta casa a secretaria da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da primeira sessão ordinária do primeiro período da primeira legislatura da décima quarta legislatura se realizar no dia 18 de janeiro de 2013 que constará das discussões das seguintes matérias votações das comissões permanentes para o biene 2013-2014 da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte Ceará única discussão e votação do requerimento número 001 barra 2013 subscrito por vários vereadores requerendo a urgência especial na discussão dos projetos de lei número 001 e 002 barra 2013 única discussão e votação do requerimento número 00 barra 2013 de autoria do vereador presidente Marcos Aurélio de Araújo requerendo ao prefeito municipal oficializar convite extensivo aos secretários municipais a exporem os projetos referentes ao quadriênio 2013-2016 Palácio da Legislativa José Guerreiro Chaves em 18 de janeiro de 2013 vereador Raimundo Luciano de Souza Sena primeiro secretário conforme estabelece o inciso primeiro do artigo 156 solicito do primeiro secretário vereador Raimundo Luciano de Souza Sena para proceder a verificação de coro para a continuidade da hora do dia senhor presidente conforme a solicitação de vossa excelência em cumprimento ao regimento interno informo que estão presentes em plenário os senhores vereadores Edicelio Tagino Francisca das Chagas Francisco Feitosa Francisco Hilário João Viana Lindalva Batista Marcos Aurélio Naurides Gadelha Paulo Maciel Pedro Nogueira Raimundo Luciano Conforme a verificação de presença dos senhores das senhoras e senhores vereadores em plenário e em havendo coro suficiente para discussão da matéria a palavra está concedida às senhoras e senhores vereadores Alô senhor presidente eu levanto aqui uma questão de ordem sobre essa votação que nós vamos ver é os o o o o o o o o 002 001 e 002 que trata sobre a questão da criação de cargos não é isso? da 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 Câmara Legislativa porque é o seguinte o artigo 157 da lei do regimento interno diz assim nenhuma proposição poderia ser posta em discussão sem que tenha sido incluída na hora do dia regulamente publicada com antecedência mínimo de 24 horas do início das sessões salvo disposto em contrário na lei orgânica do município nós não tomamos conhecimento com esse tempo mínimo previsto no regimento interno ou seja 24 horas antes não foi publicado nos anais dessa casa a questão da hora do dia a votação dessa matéria eu justifico a vossa excelência que os dois os dois projetos eles estão amparados no requerimento de urgência especial assinado pelos 5 vereadores 6 vereadores não é isso? 5 vereadores a palavra está para a faculdade das senhoras e seus vereadores não havendo quem mais querendo discutir senhor presidente só por questão de ordem pois não senhor eu eu entendi que o requerimento né o requerimento era da urgência especial no que diz respeito a votação de urgência especial agora quanto ao projeto no requerimento não vem mencionando o vem pedindo apenas a urgência especial no requerimento dos projetos mas os projetos teriam que ter sido é debatidos principalmente na criação de carros eu vejo dessa forma também eu justifico para as senhoras e senhores vereadores que os dois projetos foram lidos no início do grande expediente em regime de urgência especial os dois projetos o projeto 001 barra 2013 e o projeto 002 barra 2013 meu presidente pela ordem essa questão da urgência especial os projetos se tratam exatamente da questão de retroagir para 1º de janeiro por conta do salário reajustando a questão do salário e o projeto do prefeito também reajusta essa questão do salário para 1º tem que retroagir para 1º de janeiro porque a gente sabe que houve esse esse reajuste do salário de 622 para 678 e daí da urgência para que os servidores já recebam tanto dessa casa como do município já recebam um novo valor exatamente daí a justificativa da urgência é até interessante senhoras e senhores vereadores a presença do nosso senhor excelente senhor prefeito aqui nesta casa onde na oportunidade a gente pede e eu queria dizer aos colegas vereadores que se acostumem logo que a gente irá estar sempre se reunindo nessa casa com antecedência aquelas reuniões que a gente sempre tinha né Marcones então a gente iria propor isso para o executivo está acontecendo isso em virtude da questão dos valores que tem que ser paga até o final do mês então a gente pede a compreensão dos colegas o requerimento pedindo a urgência especial foi lido no grande expediente e nós iremos colocar para apreciação do plenário que é soberano sobre as matérias desta casa senhor presidente eu levantei essa questão de ordem baseada no artigo 157 o senhor disse que está fundamentado né na lei orgânica agora eu quero dizer que eu não me sinto assim plenamente é é seguro do que eu vou votar sei que haja uma discussão foi lido foi mas ninguém discutiu vamos já pôr em votação uma coisa que a gente acredito que der alguns colegas que estão em dúvida sobre essa situação eu queria mais um esclarecimento da casa eu queria informar para as senhoras e senhores vereadores que antes de iniciarmos essa discussão nós iremos votar primeiro e elegermos as comissões permanentes que é quem irão dar pareceres desses projetos que se encontram na hora do dia a discussão continua com as senhoras e senhores vereadores a palavra está concedida aos senhores vereadores para as discussões das matérias do grande expediente onde já foram lidos está certo estão abertos para os senhores vereadores discutirem pela ordem qual é a primeira coisa que a gente discute e votar é a criação das comissões ou a criação dos carros nós iremos votar primeiro as comissões se você está colocando em votação as matérias que estão na hora do dia especificamente a primeira seria das comissões então pronto em relação a todas as matérias eu espero que as discussões sejam uma por uma eu quero que as sugestões já estão só jogar uma por uma para a gente poder ir discutindo cada uma delas eu queria esclarecer para as senhoras e senhores vereadores meus colegas vereadores que não se trata de criação de carros nós estamos alterando a lei a lei de 2000 a lei isso a lei 679 de 2001 nós estamos atualizando a palavra continua facultada a senhoras e senhores vereadores com relação às comissões senhor presidente no regimento interno diz que obrigatoriamente cada vereador membro da casa deve participar de duas comissões permanentes não é isso? aí eu pergunto eu estou aqui em duas comissões tem uma de comissão de representatividade da câmara eu pergunto essa comissão ela realmente caracteriza uma comissão permanente com certeza eu tinha eu tinha interesse a outra eu agradeço né de ter nos indicado como presidente da comissão de educação e cultura e desporto e lazer mas tinha uma outra comissão que eu gostaria de participar mas aí eu pediria ao nobre colega Pedro Nogueira Ferreira não sei também ele fica à vontade para se colocar se a gente poderia fazer ou se ele poderia ceder esse espaço de membro nessa comissão de segurança social e família eu gostaria de participar dessa comissão apenas uma sugestão eu deixo à vontade do meu colega com certeza mas é que ele já está na comissão de representatividade da câmara nós temos que cumprir o regimento no sentido de que todos os vereadores tirando o presidente da mesa ele tem que estar participando de pelo menos duas comissões sim eu entendi eu entendi isso então as sugestões que vossa excelência daria era assim mas como eu estou vendo aqui nós estamos falando aqui de Pedro Nogueira mas assim seria eu gosto de participar dessa comissão de segurança social e família eu vou estar sugerindo agora e vossa excelência sairia de qual outra comissão da comissão de representatividade da câmara e ficará na comissão de educação cultura e lazer irmão irmão Chicão eu passarei para essa representação para você porque eu estou como presidente Seguridade Social e Família né irmão você quer eu passarei essa comissão para você e ficarei para a representação da da câmara mas eu estou como membro não tem não tem nenhum problema viu senhoras e senhores vereadores a gente substitui aqui a nova vereadora pelo vereador Francisco Feitosa Guimarães que irá presidir a comissão de sociedade social e família senhor presidente dá certo porque a vereadora lindava ela está participando de três comissões então tirando o ano ela fica só com duas exatamente as matérias ainda continuam a palavra está acutada a senhores vereadores alguém que queira mais discutir encerrada as discussões daremos início às votações na forma do artigo 189 do regimento interno votações das comissões permanentes para o BN 2013 2014 da Câmara Municipal do Tableto do Norte para a comissão de legislação justiça e de cidadania de acordo pelo que a gente já se antecipou então está aqui todo mundo de acordo com a proposta mas iremos votar por comissão estão todos de acordo que a gente coloque por comissão a gente vai ler aqui os membros comissão pois não só um instante as senhoras e senhores vereadores concordam que a gente coloque em bloco as votações todos concordam eu vou ler aqui os membros das comissões e a gente coloca em bloco estão todos de acordo comissão de legislação justiça e cidadania presidente Raimundo do seu de Sousa Sena do partido dos trabalhadores vice-presidente Francisco Ilá de Oliveira do partido do movimento democrático brasileiro PMDB membro vereador Paulo Marcel de Oliveira PMDB comissão de orçamento finanças controle e fiscalização presidente vereador Paulo Marcel de Oliveira PMDB vice-presidente Naurico Gadelhas de Almeida PT membro Lindava Batista Linhares PMDB comissão de educação cultura e desporto e lazer presidente Francisco Feitosa Guimarães PTC vice-presidente João Antônio Viana PMDB membro Francisco das Chagas Maia Moreira PP comissão de desenvolvimento urbano habitação transporte e meio ambiente presidente Naurides Gadelha de Almeida PT vice-presidente Edicério Tajini de Souza PSDB membro João Antônio Viana PMDB comissão de Seguridade Social e Família presidente Francisco Feitosa Guimarães Guimarães estou certo vice-presidente Francisco das Chagas Maia Moreira PP membro Pedro Nogueira Ferreira PSB comissão de Exame e Avaliação presidente Francisco Hilário Oliveira PMDB vice-presidente Raimundo do Seu de Souza Sena PT membro Edicério Tajini de Souza PSDB comissão de representatividade da câmara presidente Francisco Feitosa Guimarães PT senhor presidente questão de ordem essa comissão seria para presidente e ele para membro então alteramos aqui presidente Lindava Batista Linhares do PMDB vice-presidente Pedro Nogueira Ferreira PSB e membro Francisco Feitosa Guimarães PT Estou correto Suspendo a sessão por 15 minutos para que Desculpa As senhoras e senhores vereadores que estão de acordo com as comissões lida por esta presidência que concordam ou precisa que a gente coloque em votação por um estão todos de acordo Irei botar em votação requerimento a urgência especial na anunciação dos projetos de lei 001,002 barra 2013 Edicene Tagino de Souza Sim senhor presidente Francisco das Chagas Maia Moreira eu não entendi eu entendi que ia ser colocado assim a do orçamento essa aqui das comissões aí já vai ser agora a votação foi do bloco eu pedi permissão eu pedi permissão a senhora do vereador para que colocássemos em bloco todo mundo concordou nós estamos votando agora o requerimento de urgência especial dos projetos de lei 001 002 barra 2013 Qual é a leitura por favor? Não entendi só a leitura do teu por favor os projetos só um instante que daremos já dá início não só fala do de tramitação em regime de urgência especial dos projetos de lei 001 002 barra 2013 solicito o primeiro secretário novamente porque essas matérias é interessante que os colegas vereadores fiquem atentos na leitura das matérias do grande expediente porque já foi lida na primeira nas matérias do primeiro expediente do grande expediente foi solicito o primeiro secretário novamente projeto de lei número 001 barra 2013 concede reajuste de salário aos servidores públicos municipais e da outras providências o prefeito municipal de tabuleiro do norte faço saber que a câmara municipal aqui já é aprovou e sancione ou promulga a seguinte lei artigo primeiro fica o poder executivo municipal autorizado a conceder reajuste de salário aos servidores municipais conforme o anexo 1 2 3 e 4 parte integrante desta lei artigo segundo a concessão do benefício a que trata o artigo primeiro desta lei se estende aos aposentados e pensionistas da prefeitura municipal nos termos do artigo 40 inciso 8 da constituição federal artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagindo a primeiro de janeiro de 2013 palácio do tamarino prefeito raimundo rodrigo chave 15 de janeiro zé marcondes moreira prefeito eu vou citar aqui só alguns exemplos do anexo por exemplo agente administrativo anterior 622 passa para 678 que é atualizando o salário invigente é só isso o projeto só trata disso o projeto não cria nenhum cargo não pronto eu vou ler o 02 mas primeiro ele vai estar em votação o 1 requerimento de urgência primeiro mas eu gostaria de solicitar o primeiro secretário para fazer também a leitura do 2 também certo projeto de lei número 002 barra 2013 dispõe sobre a alteração da lei municipal número 679 de 1º de março de 2011 que trata da estrutura administrativa da câmara municipal de tabuleiro e da outras providências a câmara municipal de tabuleiro do norte aprova artigo primeiro fica alterada a lei municipal número 679 de 1º de março de 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação quer que ler? porque já foi já foi lido no grande expediente eu queria justificar que o que nós vamos ler agora é os pedidos de urgência especial nós não vamos ler agora porque ainda as comissões tem que dar os pareceres nós vamos ler primeiro o pedido de urgência do requerimento aos dois projetos posso colocar em votação aliás continuar né francisco das chagas maia moreira sim senhor sim senhor presidente francisco feitosa guimarães com relação ao projeto lei 001 sim senhor presidente joão antônio viana sim senhor presidente lindava batista linhares sim naurides gadeira de almeida sim senhor presidente pedro nugueira ferreira sim senhor presidente desculpe é paulo marcel de oliveira sim pedro nugueira ferreira sim senhor presidente raiva do senhor de sosa sena sim senhor presidente o senhor não chamou o meu nome não francisco hilário de oliveira sim senhor presidente eu pulei da nova colega vereadora lindava porque como presidente eu não voto por isso que eu pulei lindava batista linhares já tinha votado né sim o requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores os presentes iremos passar agora a votação do requerimento 002 barra 2013 Edsel Tagino de Souza sim senhor presidente francisco das chagas maia moreira sim francisco feitosa guimarães eu votaria após o parecer das comissões é urgência está votando a urgência então é sim francisco hilário de oliveira sim joão autônio viana sim lindava batista senhor linhares sim nauribis gadeira de almeida sim paulo marcial de oliveira sim pedro no queira ferreira sim aí mundo do senhor de souza sena sim aprovado por unanimidade suspen suspendo a sessão por 15 minutos para o parecer das comissões retornando a ordem do dia solicito ao vereador primeiro secretário vereador Raimundo do senhor de souza sena para a leitura dos pareceres das comissões aos projetos de lei 001 barra 2013 e 002 barra 2013 comissão conjunta de legislação justiça e cidadania de orçamento finanças controle fiscalização processo número 001 barra 2013 relator vereador Raimundo do senhor de souza sena assunto projeto de lei número 001 barra 2013 parecer conjunto número 001 barra 2013 do relatório versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 001 barra 2013 de 17 de janeiro de 2013 oriundo do poder executivo municipal que autoriza o prefeito municipal que autoriza o executivo municipal a conceder reajuste de salário aos servidores público municipal e da outras providências o projeto de lei em epígrafe foi encaminhado pelo poder executivo municipal em 17 de janeiro de 2013 a matéria acompanhou a mensagem número 001 barra 2013 para em regime de urgência discutirem a propositura supramecionada lida a primeira sessão ordinária e solicitada a urgência para sua apreciação foi submetida ao plenar a concessão da urgência especial requerida através do requerimento número 001 barra 2013 subscrito por diversos vereadores aprovado pela unidade das senhoras e senhores edis presentes em obediência ao disposto do artigo 125 inciso segundo do regimento interno da câmara o senhor presidente determinou a suspensão da sessão para elaboração do competente parecer técnico por parte das comissões de legislação justiça e cidadania e de orçamento, finanças, controle e fiscalização no formato do artigo 89 do regimento interno sobre a presidência do vereador Paulo Maciel da comissão de legislação e justiça e cidadania após convocação da presidência reuniram-se os membros da referida comissão que de forma unânime indicaram o vereador Raimundo Luciello de Souza sendo como relator da matéria dos fatos reunidos conjuntamente para opinarem sobre as proposições as comissões de forma consensual opinaram pelo acatamento e aprovação dos referidos projetos por entenderem que os mesmos foram elaborados dentro da forma regimental em obediência à legislação pertinente é natural que com as constantes mudanças nas políticas sociais e econômicas das diferentes esferas de governo os municípios tenham de que adequar suas estruturas administrativas o que faz neste momento o poder executivo municipal de Itabuleiro do Norte visando sobretudo a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos munícipes do parecer ante o exposto esta relatoria opina pelo acatamento e aprovação da presente proposição pelo plenário desta casa legislativa sala das sessões da Câmara Municipal de Itabuleiro do Norte em 13 de janeiro de 2013 Raimundo Luciello de Souza Sena vereador, relator pelas conclusões do relator Paulo Maciel de Oliveira, presidente Francisco Hilario de Oliveira, membro Naurides Gadelha de Almeida, membro Lindauro Batista Linhares, membro da parte da parte da parte da parte da parte da parte da parte-la Presidente Exce thema ests õ Colocarei em votação dos projetos de lei 001, 002, barra 2013. Única discussão e votação do projeto de lei 001, barra 2013, oriando pelo Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder reajuste de salário de servidores municipais e de outras providências. É de Sérgio Tajim de Souza. Sim, Sr. Presidente. Francisca das Chagas Maia Moreira. Sim, Sr. Presidente. Francisco Feitosa Guimarães. Sim, Sr. Presidente. Francisco Hilário de Oliveira. Sim. João Antônio Viana. Sim, Sr. Presidente. Lindalva Batista Linhares. Sim. Naurides Gadeira de Almeida. Eu voto, sim. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Pedro Dogueira Ferreira. Sim. Raimundo Lucil de Sousa Sena. Sim. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Colocarei em votação o projeto de lei, em última discussão, o projeto de lei que altera a lei municipal 679, de 1º de março de 2001, que trata da estrutura administrativa da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte e da outras providências. Vereador Edicel de Sousa. Sim, Sr. Presidente. Vereador Francisco das Chagas Maia Moreira. Sim. Vereador Francisco Feitosa Guimarães. Sim. Vereador Francisco Hilário de Oliveira. Sim. Vereador João Antônio Viana. Sim. Vereador Alindalva Batista Linhares. Sim. Vereador Naurides Gadeira de Almeida. Eu voto sim, Sr. Presidente. Vereador Paulo Marcel de Oliveira. Sim. Vereador Pedro Nogueira Ferreira. Sim. Vereador Raimundo Lucil de Sousa Sena. Sim. O projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno, sob a proteção de Deus. Desculpe, desculpe. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 144 do Regimento Interno, está aberto o espaço para as explicações pessoais dos senhores vereadores, que não se encontra nenhum vereador escrito para as explicações pessoais. A senhora quer escrever? Pois não, Sr. Presidente. Senhor Presidente e demais colegas, pediria sim a paciência do nosso presidente, é que quando hoje foi um dia bem atípico, né? O nosso amigo secretário aí pediu até para que a gente, que ele fosse ler todo aquele catatauro, a gente estava ouvindo essa leitura. E por conta de muita leitura nesse dia, e quando foi lido no pequeno expediente a questão dessas proposições de projeto de lei, a gente, no decorrer do tempo, que se estendeu muito, é difícil você memorizar com relação àquele projeto que você vai votar. E eu pedi, V. Exª, que a gente, sempre que não fosse votar, não custa nada ler, né? Embora não pensasse ler todo na índole, mas para que a gente tenha consciência de que está votando aquele projeto. Porque realmente isso dá um branco na mente da gente, é natural que pelo andar da carruagem como e da horária, a gente dá um branco na nossa mente, só isso. Exatamente, pelo menos a gente saber o que está votando, né? Eu me associo à V. Exª e assumo o compromisso com V. Exª e quero contar com o apoio dos demais vereadores. Iremos fazer o possível para acordarmos, porque a maioria dos projetos vem do Executivo. Então, ainda bem que o Prefeito Marcon se encontrava aqui presente. Então, a gente irá tentar, eu quero a contribuição das senhoras e senhores vereadores. Nesse sentido de que essas matérias, se havia de chegar de última hora. Infelizmente, essas duas matérias, porque não tínhamos como fugirmos dessa situação. É uma estrutura que, ela está atrasada de 2001, infelizmente não tínhamos condições de trabalhar na Câmara nessa condição. É tanto que o projeto, acredito que ainda o Prefeito Marcon dizer, ainda irá mandar para cá, para essa casa, o projeto de reforma da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Concordo plenamente com V. Exª e, de antemão, a gente irá solicitar do Poder Executivo e até aqui da mesa diretora também, para que a gente evite essas matérias de urgência. Entendeu? Só um complemento aqui, senhor presidente. Na realidade, são matérias de urgência, mas desde o dia 1º que a gente tomamos posse. Então, essa matéria mesmo que teria sido, que teria votado em regime de urgência, nós tivemos outros dias aí para essa matéria chegar até em nossas mãos, para que a gente pudesse fazer uma avaliação, para que chegar nesse momento aqui, a gente votar num regime de urgência. Em relação, concordo plenamente com V. Exª, em relação à questão da estrutura administrativa da Câmara Municipal, nós só poderíamos apresentar essa proposta depois que recebêssemos a previsão orçamentária da Câmara Municipal, que foi nos passada agora, salvo engano, terça ou quarta-feira. Então, são um tempo muito curto para que a gente... Mas nós temos certeza, senhoras e senhores vereadores, que nós iremos procurar mais ainda, procurar corrigir, nesse sentido de que os projetos venham mais discutidos. E, de antemão, a gente é pensamento nosso, das matérias, e eu até pediria a todos os vereadores para que cadastrem com a secretária da Câmara os seus e-mails, que assim que chegar as matérias aqui, porque, além da parte impressa, eu vou solicitar que os projetos que venham a esta Casa venham também por e-mail, para quem a gente chegou aqui, nós já iremos enviar para os e-mails de todos os vereadores, a fim de que já tenham oportunidade de apresentar emendas e discutir melhor os projetos aqui nesta Casa. Põe no nome, vereador. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu quero, só no final das explicações pessoais, eu estou apresentando, já está aqui, o projeto de emenda à lei orgânica, número 001, barra 2013, que altera o inciso 2 e o parágrafo do artigo 25 da lei orgânica, a questão que relatei na tribuna da Câmara, o tempo, tanto para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. E eu já fui informado pela assessoria da Casa, que se faz necessário, pelo menos, a assinatura de quatro vereadores, para que eu possa estar encaminhando à mesa diretora. Então, o colega Chicão já assinou aqui comigo, e eu pediria a compreensão de mais algum colega que entenda, como eu, que é preciso aumentar o tempo na tribuna popular, quem desejar assinar, espaço para todo mundo assinar. Obrigado. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 171 do Regimento Interno sobre a proteção de Deus, e antes, informando que a próxima sessão está marcada para o dia 25 de janeiro. E em nome da comunidade, às 8 horas, estaremos nesta Casa. E em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão e nossos trabalhos plenários deste dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.